Boa tarde a todas e a todos, boa tarde Luiz, boa tarde presidente, boa tarde presidente, boa tarde Val, Mink, Valdeque, Tia Ju, Renata, Célia, Brasão, Samuel, Mônica, Eliomar, Dani, subtenente, Bebetão, Marta Rocha, Daniel Librelon, boa tarde presidente, boa tarde. Boa tarde presidente querido, felicíssima que o Supera Rio começa hoje, parabéns ao senhor, parabéns a essa casa, parabéns porque o nosso povo terá o auxílio emergencial do nosso estado, o Rio de Janeiro como sempre, sendo protagonista de histórias relevantes de socorro aí para a população. Parabéns, presidente, comeu muita feijoada? Não, não, foi na escola de samba do Salgueiro, mas não. É, todos, todos, todos os deputados, tivemos lá, seguramente tinha uns 30, 40 deputados, a Célia estava, estava a Lucinha, a Célia e a Alana, entre outras e outros. Então, quem está de parabéns, Tia, somos todos nós, a Assembleia que propôs e aprovou e o governador também que vai implementar. Deputado Luiz, antes tarde que mais tarde. Perfeitamente, presidente. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão do dia 2 de junho de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazendo leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 41ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e 45 minutos, encerrou-se às 15 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 588-2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 6.165, de 15 de fevereiro de 2012, pareceres da Comissão de Constituição de Estituição pela Constitucionalidade, Saúde Favorável, Trabalho e Legislação Social, Seguridade Social Favorável, de Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle Favorável, Relatores e Deputados Alexandre Kinnoploch, Rosain Bergues, Mônica Francisca e Leomar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle à Emenda de Plenário. Para emitir, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, projeto de lei 58819, de autoria da nossa líder da pesquisa, deputada Marta Rocha, líder das pesquisas, para governador, deputada Marta Rocha, que altera a lei nº 6165, de 15 de fevereiro de 2002. O projeto recebeu apenas uma emenda da deputada Zeida. O nosso parecer, favorável com subemenda, concluindo por substitutivo e solicitando a vossa excelência, forma final... solicitando de vossa excelência, forma final de redação. Que tem trans, mas está chegando. A presença defere pedindo de vossa excelência, para emitir parecer, deputada Marta Rocha. Olha o sorriso dela, Luiz. Olha o sorriso. Líder é líder, né? Segue o líder. É a autora. Boa tarde, mais uma vez. A substitutiva. Deputado Luiz Paulo. A substitutiva. Exatamente essa apoderação do deputado Carlos Mink que eu ia fazer, que eu vou dar o parecer favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ, mesmo sendo autora, porque a presidência já deferiu o substitutivo. Obrigada. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado Eleomar Coelho. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutiva, conforme o final da Comissão de Constituição e Justiça. Seus que aprovam a discussão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Regime de urgência em votação, segundo a discussão, redação do vencido, projeto de lei 1342-A de 19, de autoridade do deputado Anderson Moraes, Dionísio Lins, João Peixoto e Jorge Felipe, que autoriza o Poder Executivo a implantar um programa de estilo, estímulo operacional aos policiais civis e militares para atuação no combate ao transporte irregular de passageiros no Estado do Rio de Janeiro. Da outras providências. Depende de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de transporte, segurança, apropriação de polícia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controleais, emendas de plenário. Está emenda número 11, aprovação. E eu vou pedir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas já anunciando que há um pedido de destaque na emenda número 11 pela aprovação. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, Sr. Presidente, projeto de lei 1342-19, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa de estímulo operacional aos policiais civis e militares para atuação de combate ao transporte irregular. O projeto tem cinco autores, deputados Anderson Moraes, Dionísio Lins, João Peixoto e Jorge Felipe Neto. Cinco não, perdão, quatro. O projeto recebeu onze emendas. A emenda número 11 é de autoria da deputada Dani Monteiro. O parecer dado aqui pelo relator deputado Márcio Pacheco foi favorável às emendas 1578 pela prejudicabilidade das emendas número 10 e 11 pela aprovação da emenda 5, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Se V. Exª me ver a emenda número 11, eu verifico aqui se dá para aproveitar, Sr. Presidente, porque eu não estou com ela aqui na minha frente. Dá para ver a emenda 11? Ela suprime o artigo 3º que autoriza, passei rapidamente aqui à vista, a contratação de policiais que já estão na reserva para fazer o trabalho acompanhado de policial da ativa. Olha, esse projeto está sendo objeto de outro projeto de lei que teve na pauta de ontem, por isso é a autoria da deputada Marta Rocha. Eu acho que, para uma questão como essa, precisaria uma lei específica, não um artigo nessa lei. Então, se dependesse de mim, eu suprimiria. Então, vamos lá. O Poder Executivo poderá dispor de policiais em situação de inatividade para reforço ser contingente de pessoal de um programa com prazo de atuação pré-estabelecido e necessariamente acompanhado da policial da ativa. Alguém que tenha algum... Mas isso não é o segurança presente, já não faz isso? Alguém que deseje defender, que aí eu posso pedir o Luiz Paulo para suprimir lá, para catar a emenda. Alguém que queira defender o artigo 3º? Preciso, deixa eu só contribuir, Marta Rocha. Eu acho que quando... Eu também quero primeiro discutir essa questão, porque, salvo até engano, o nosso projeto é anterior a esse. Mas não quero nem colocar nenhum obstáculo para a continuidade desse projeto. E me parece, deputado Luiz Paulo, que o que se pretende aqui é aproveitar exatamente aqueles que foram aposentados, e eu acho que a gente só tem que ter uma cláusula de cuidado, que esses aposentados não poderiam estar aposentados compulsoriamente, nem aposentados por invalidez, e que a gente... A contratação dos aposentados, como é o olhar do nosso projeto, importaria também em uma análise da perícia. Eu acho que a ideia do aposentado não é algo que me... Por si só, que eu acho que possa ser excluído. Eu acho que é apenas ter esse certo cuidado, apenas essa ponderação. Antes, Luiz, eu acho que a gente consegue fazer um texto. Mas quero ouvir... Eu só queria fazer uma outra observação, você, né? Por favor. Na redação original, o artigo terceiro tinha um parágrafo único. Esse parágrafo único já foi acatada a retirada do mesmo. Talvez fosse esse parágrafo único que estivesse incomodando a deputada Dani Monteiro, que disse o seguinte, o parágrafo único. Fica autorizada a participação dos regressos das Forças Armadas no programa desde que acompanhado de policial batido e sem exercício na atividade de fundo do programa. Esse artigo, esse parágrafo único, do terceiro, já foi retirado no substitutivo. Então, se o senhor perguntasse ficando só o capte, a deputada Dani concorda, a gente poderia ficar só com o capte e incluir a sugestão da deputada Márcia Rocha, que eu queria sugerir. É isso que... Deputada Dani, contempla a vossa excelência? Só a primeira autora, mas é, na verdade, uma emenda da nossa bancada também. Eu quero confirmar aqui com a nossa líder, a deputada Renata Souza, mas acredito que, com as ponderações do deputado Luiz Paulo e da deputada Márcia Rocha, há acordo com o conjunto da emenda. Bancada do PSOL. Senhor presidente, na verdade, a tentativa de suprimir realmente é uma proposta da bancada do PSOL. A gente pode até retirar o destaque, mas a emenda que foi da bancada, a defesa era que, ainda que o parágrafo único do artigo 3º tenha sido suprimido, entendemos que seria importante a retirada da previsão dos militares inativo na atividade de fiscalização do transporte irregular, pela delicadeza que esse tema tem. afinal de contas, a necessidade de maior controle e transparência do Estado sobre os agentes públicos envolvidos nessa fiscalização, em especial naquilo que a gente que tange no tema muito delicado, porque a gente sabe que o transporte alternativo, inclusive, é um braço importante e econômico das milícias no Rio de Janeiro, mas já há fiscalização. Então, uma vez que a gente já tem um órgão que faça essa fiscalização, em especial o Detro, que já tem uma necessidade, inclusive, de ampliação e fortalecer as ações de fiscalização do próprio Detro, a gente tem aí uma atividade a mais. Então, a nossa tentativa de suprimir esse artigo era nesse caminho. Estou só explicando porque a deputada Marta Rocha e o deputado Luiz Paulin comentaram perguntaram basicamente qual seria o sentido. Então, só para estabelecer, mas acho que dá sim para a gente retirar o destaque, mas apontando que essa era a questão que estávamos levantando, deputado Luiz Paulo e deputada Marta Rocha. Então, dá para fazer com as alterações de proposta? Pode ter o destaque, gente. Proposta pela deputada Marta, bancada do pessoal e deputado Luiz Paulo. Pode ser? Mais um minuto, deputado André, só para... Me parece, deputada Renata, que a escolha de todos aqueles que vão atuar aí nesse tema que eu concordo com vossa excelência que é extremamente sensível, obrigatoriamente vai passar por um crivo dos órgãos do controle das instituições. não é? Então, se esse tema é sensível, a senhora tem toda a razão, eu acho que vai ter a ver o controle, então, acho que se adequar, se modelar o artigo, acho que consegue atender os dois pontos. É só essa observação. Ok, ok, Então, vou chamar os trabalhos ao deputado Luiz Paulo dar um parecer com as sugestões da deputada Marta e prejudico o destaque. Pode ser assim? Por favor, Luiz. Senhor presidente, então, o parecer, o parecer, ele altera o artigo 3º da redação proposta original acrescentando um parágrafo no sentido de que esses aposentados preencham os requisitos expostos aqui pela deputada Marta Rocha, quer seja, de não ter sido e não ter ido para a reserva função de problemas incontornáveis, de também avaliação devida, enfim. Nesse sentido, nós estamos mantendo o parecer hoje original, mas acrescentando um parágrafo único ao artigo 3º. E para não haver dúvida da redação, a deputada Marta Rocha manda, por favor, a sugestão de redação somente do parágrafo único que vai ser introduzido no artigo 3º. e substituir o fórmula final de redação. O presidente da EFL pediu vossa excelência e convida o deputado Dionísio Lins para emitir parecer pela comissão de transporte. Deputado Dionísio Lins. Deputado Alexandre Kinoploch. Acompanho o parecer da CCJ. Na comissão de segurança pública, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ nos termos de substitutivo. Os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação. Os senhores que aprovam a discussão aprovado o autógrafo. Nada mais a tratar na primeira sessão senhor presidente voto contra da bancada do pessoal por favor. Vou assignar voto contrário da bancada do pessoal. E o tenente Bernardo também. Bernardo também. Então está encerrada a primeira sessão. Haver número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na centésima décima sexta sessão extraordinária que iniciada às treze horas e vinte e nove minutos encerrou-se às treze horas e trinta e sete minutos. Lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 3863 de 21 de autoridade dos deputados Valdeque Carneiro e André Siciliano que dispõe sobre a preservação da memória de João Cândido Filisberto em escola de educação básica do Rio de Janeiro na forma que menciona pareceres comissão de condição pela condicionalidade com emendas e educação favorável de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Márcio Pacheco Flávio Serafini Eleomar Coelho dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de educação e orçamento as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão deputado Luiz Paulo deputado Luiz está sem som deputado Luiz está sem som desculpe presidente emendas de plenário ao PL 3863 de 21 que dispõe sobre a preservação da memória de João Cândido Feliz Berto em escolas de educação básica do Rio de Janeiro na forma que menciona os autores deputado Valdeque Carneiro e André Siciliano o projeto recebeu 14 emendas o parecer assentado deputado Marcio Pacheco foi favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 1 e 2 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 4, 5, 6, 11, 12 e 14 favorável com sub-emenda a emenda número 13 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação é o parecer da CCJ senhor presidente pela comissão de educação deputado Flávio Serafim presidente parecer favorável às emendas 1 e 2 e contrário às demais emendas pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Eleomar com ele favorável presidente pareceres emitidos a presidência defere o pedido do relator e vota o substitutivo da CCJ conforme a final de redação senhores que aprovam permanência como estão aprovado vai autógrafo anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 68419 de autoria deputado Carlos Mink que dispõe sobre os rios de preservação permanente e da outras providências pareceres da comissão de condição pela condicionalidade relator deputado Rodrigo Bacelar prende parecidas das comissões saneamento ambiental defesa do meio ambiente agricultura pecuária rural agrária pesqueira e assuntos municipais de desenvolvimento regional de minas e energia de economia e de comércio de orçamento para emitir parecer pela comissão de saneamento ambiental deputada Lucinha deputada Lucinha deputado Gustavo Schmidt deputado Gustavo Schmidt deputado Valdé Carneiro senhor presidente o deputado Carlos Mink apresenta um projeto de preservação permanente os RPP aqui no Rio de Janeiro com uma série de detalhamentos sobre a gestão desses rios sobre as formas de conservação desse patrimônio hídrico fluvial do nosso estado é um projeto muito importante embora complexo tenha vários detalhes parecer a favorável eu fiz emendas inclusive só queria sugerir se a gente pudesse ter uma audiência pública Carlos Mink com certeza deputado Valdeck com certeza mas o parecer é favorável sem prejuízo das emendas um belo projeto muito importante ok pela comissão de meio ambiente parecer está no grupo favorável com emenda do deputado Gustavo Schmidt pela comissão de agricultura deputado Val Ceaza parecer favorável pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo aniversariante do dia deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Pedro Ricardo deputado a presidência deputado Rubens Montempo favorável senhor presidente pela comissão de minas e energias deputado Max Lemos deputado Max Lemos deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputado Azeidan deputado Azeidan deputado Felipe Paul Bel deputado Felipe Paul Bel deputado Anderson Moraes a presidência designa relator deputado Luiz Paulo senhor presidente já falei com o deputado Carlos Mink sobre esse tema é uma importante para a nossa região metropolitana e para a nossa região serrana mais ainda me lembro da CPI da crise hídrica e me lembro da CPI da tragédia da região serrana então fizemos emendas uma delas é para simular para diversos tempos de recorrência de chuvas como 25 56 anos e 100 anos a vazão desses rios e seus transbordamentos que definem as suas linhas periféricas de enchentes para que escolhendo um tempo de recorrência factível o INEA possa trazer projetos de alinhamento para preservar as margens desses rios de ocupações irregulares ou regulares como acontece nos tempos atuais e que se viu desastrosa essas ocupações na ocorrência do sinistro da região serrana então o meu parecer no mérito do projeto senhor presidente é favorável e as emendas estou apresentando com emendas de plenário pela comissão de economia deputado noel de carvalho deputado noel de carvalho deputado valdeque carneiro no mérito favorável sem prejuízo das emendas que serão analisadas inclusive na audiência pública pela comissão de orçamento deputado eleomar coelho eu estou já está na área março eu estou aqui presidente para discutir então vamos lá é o Carlos Mink deputado Samuel Malafaia ok Mink por favor Marta Rocha também por favor Marta Rocha Mink Alô Mink posso começar para que você fecha que você é o autor deputado claro você é o deputado Samuel em seguida Marta Rocha e Carlos Mink sempre temos mais inscrições obrigado presidente senhores deputados deputadas de fato um projeto importantíssimo é essa toda a preocupação com esses rios que vem aqui desaguar na bacia aqui do nosso estado esses projetos são de extrema importância então às vezes a gente faz um projeto desse mas fica tão espalhado entre tantas necessidades que acaba ninguém fazendo nada eu acho que deveríamos lançar alguma prioridade eu não fiz emenda mas deveríamos tratar com prioridade o Rio Paraíba do Sul o Rio Pomba os rios que deságuam por exemplo do Guandu para formar para alimentar o tratamento esses rios deviam ter um regime de atenção muito forte não sei como poderíamos indicar que tantos rios que nós temos que o estado não vai ter condição de aplicar esse projeto para tanto tanto rio assim mas separarmos a minha sugestão alguns com máxima prioridade como os que desagam lá do Guandu a meu ver e o Paraíba do Sul e o Rio Pobre mas parabéns deputado Mink não sei onde o senhor arruma tanta ideia boa para trazer nessa área de meio ambiente assessoria assessoria boa como dizia um conhecido nessa área você é um craque obrigado para discutir a deputada Marta Rocha presidente em primeiro lugar eu quero saudar aqui o deputado Carlos Mink que sem dúvida nenhuma tem um notório saber sobre o tema tem uma atuação parlamentar e na sua vida política vinculada ao meio ambiente foi ministro do meio ambiente e eu apenas fiz aqui algumas fiz algumas emendas porque fui procurada por alguns professores não detém o conhecimento desse tema quero agradecer aqui a participação do professor Adacto Benedito e do professor Akira ambos da UERJ e na conversa que tivemos na tentativa mesmo de nos assenhorarmos do tema para o nosso melhor entendimento e o melhor posicionamento uma coisa ficou muito clara é que existe sim já algum tipo de legislação que trata desse tema mas nós temos como bem disse o deputado Samuel Malafaia nós temos uma deficiência grande das ações do INEA e da fiscalização que é promovida pelos órgãos de controle então eu ia quando discutir fazer também a sugestão da audiência pública que foi feita pelo deputado Valdeck Carneiro e eu quero também aqui somar esse entendimento da audiência para que a gente possa não só conhecer melhor o projeto mas estudar melhor cada das emendas eu ouso dizer que teremos aí bastantes emendas pela manifestação que já aconteceu na emissão dos faleceres e dizer para o deputado Carlos Mink que eu acho que a gente possa fazer aqui a mesma coisa que Nova York fez com o Rio Hudson que não só preservou seu manancial garantiu a qualidade do abastecimento da água mas tornou também aquele espaço um espaço cênico importante para a cidade então que com esse projeto com as ações de controle que possamos exigir dos organismos responsáveis que a gente possa ter aqui uma versão de reconhecimento da importância das bacias hidrográficas do nosso estado muito obrigada e parabéns deputado Carlos Mink obrigado eu posso discutir antes do Mink um instantinho presidente posso discutir antes do Mink um instantinho pode tá sem som André tá sem som pode pode obrigado vai ser rápido tirar a câmera aqui porque eu vou atender um minuto o Marcos aqui perfeitamente eu falei a discussão breve Mink mas eu queria também participar inicialmente do debate sobre esse projeto de lei que é o projeto de lei 684 de 2019 do deputado Carlos Mink meu querido amigo e como já disseram outros aqui para mim há muitos anos há muito tempo muito antes de eu ser deputado uma referência importantíssima dos debates sobre o tema da sustentabilidade da preservação ambiental enfim toda essa pauta ligada ao meio ambiente e a preservação dos nossos biomas e ecossistema então eu queria dizer que é um projeto mais uma vez muito importante que o Mink propõe o Instituto da Preservação dos Rios classificando-os como rios de preservação permanente e ainda por cima propõe a criação de uma rede uma rede fluminense de rios de preservação permanente com uma série de questões importantes eu queria a Mink apenas lembrar três aspectos nessa breve discussão primeiro que bom que vamos fazer uma audiência pública aliás você é um dos entusiastas desse instrumento do parlamento e a gente sempre avança muito quando debate os projetos e as emendas em audiências públicas e em relação a isso não será diferente mas eu queria também em primeiro lugar lembrar como falou agora pouco o deputado esse é um projeto muito importante para enfrentar questões muito tangíveis que afetam os nossos rios por exemplo há cerca de dois anos eu motivei uma inspeção do INEA e até a nossa comissão também de saneamento ambiental no bairro de Brasilândia em Volta Redonda e me conhece bem onde há uma montanha de mais de 20 metros de escória são resíduos da produção do aço ali da CSN a menos de 100 metros do leito do Paraíba do Sul ali tem uma catástrofe ambiental iminente e é uma montanha quando você chega perto quando você fotografa é um susto muito grande e quando a gente vê a deputada Marta Rocha que isso está a poucos passos de um dos grandes pulmões do Rio de Janeiro que é o Rio Paraíba do Sul a gente percebe com maior clareza ainda a importância de um projeto como esse que o MINK nos propõe em segundo lugar eu queria lembrar que no âmbito dessa rede fluminense de preservação de Rio de Preservação Permanente eu sugeri numa emenda que a gente pudesse ter muita ênfase em ações de educação ambiental promovidas no âmbito dessa rede acho que é sempre muito importante sobretudo que a nossa garotada nossos estudantes de educação básica principalmente possam desenvolver esse valor da preservação do nosso patrimônio hídrico sobretudo nesse caso patrimônio hídrico fluvial então considerei importante também agregar o seu projeto emendas no sentido da educação ambiental no âmbito dessa rede que você mesmo propõe e por último eu queria lembrar Minky você é um conhecedor e um entusiasta até do papel desse instituto que eu vou lembrar aqui de como também a gente pode envolver no processo de gerenciamento dessa rede os comitês de bacias hidrográficas conforme disposto da lei que você conhece mais do que ninguém aqui que é a 3239 que é uma lei de 99 mas assim como também a gente pode é uma das emendas que eu fiz no processo de gerenciamento da rede além dos órgãos ambientais competentes como você assinala ter também um protagonismo uma participação dos comitês de bacias que são muito importantes aqui no Rio de Janeiro que são muito organizados e tem uma reflexão acumulada muito importante sobre o tema mas de qualquer maneira na audiência a gente vai debater mais queria saudar o deputado Carlos Mink que era a discussão que queria fazer aguardando ansioso pela audiência pública com a palavra o deputado Carlos Mink bem presidente democrático André Siciliano minhas colegas e colegas depois dessas defesas enfáticas e críticas propositivas metade do que eu ia falar já foi dito pelos meus colegas eu queria dizer que as observações que o Luiz Paulo fez algumas até antes dessa sessão as sugestões da deputada Marta Rocha inclusive Marta esses dois professores da Oeste que você mencionou eu conheço e são realmente conhecedores do tema o Valdeck já adiantou uma série de sugestões todas muito pertinentes Valdeck inclusive essa lei que você mencionou de 99 é uma lei de minha autoria que obriguei anos a lei de recursos hídricos para implantar os comitês de bacia para implantar a taxação do poluidor dar algum dinheiro para ajudar a cuidar dos rios então isso é uma luta permanente eu estou no cúmpras dessa lei de 99 há exatos 22 anos apenas a gente envelhece mas não esmorece não perdemos a capacidade de correr atrás de transformar papel em direitos inclusive direitos ambientais e o deputado Samuel Malafaia viu Samuel Malafaia eu gostei das suas sugestões porque quando você generaliza tudo você às vezes não agarra nada então você está propondo também uma hierarquização e propôs no meu modo de ver com muita pertinência obrigado verdade sim muito bom aliás você é um profissional que trabalhou anos e anos com isso engenheiro especializado no meio ambiente é verdade Malafaia implementar da seguinte forma como lembrou o Valdeck a gente fez a lei dos recursos ídolos brigamos para implantar os comitês de baixar e a taxação depois fizemos outras leis para obrigar a tratar o esgoto antes de lançar depois fizemos outras leis para reflorestar as faixas dos rios que já são APP Luiz Paulo as margens dos rios já são por lei federal área de preservação permanente que varia de acordo com a vazão do rio o tamanho dessa faixa é maior quanto maior a vazão do rio então por que que a gente resolveu depois dessas leis todas e algumas digas estão pelo menos parcialmente sendo cumpridas por que que a gente resolveu fazer essa porque o Luiz Paulo presidiu a CPI da crise hídrica então a gente está falando de várias coisas a gente está falando de água para beber de água para agricultura de água para o rio para ter pesca por exemplo no rio para ter navegação para ter energia hidrelétrica então o que que está acontecendo com nossos rios você ocupa as margens suprime a vegetação joga esgoto doméstico joga esgoto industrial então cada vez você tem menos água mais poluída qual é a consequência disso menos água para o abastecimento menos pesca menos geração de energia né e com os represamentos e construções na margem esse foi um dos pontos que o Luiz Paulo levantou você tem que quando tem aquelas tragédias sobretudo na região serrana mas também na baixada com aquelas chuvas fortíssimas você mata centenas de pessoas que moram nas margens desses rios quando você represa represa o rio você muda o sistema dele alguns peixes deixam de ter a sua vida migratória né essas barragens podem servir para mini hidrelétricas às vezes isso é válido mas elas também no momento de muita chuva aumentam a inundação isso tudo tem que ser estudado com muito carinho quando a gente diz que tem que ser de preservação a gente tem que preservar e garantir que esse recurso hídrico não é só preservar para ficar cheirosinho e bonitinho a gente está falando de água para beber agricultura então não as pessoas não podem ser vítimas do descaso e da falta de planejamento quem mora nas margens desses rios volta e meia perde tudo quantas vezes vocês não veem na televisão as famílias dizendo perdi tudo todos os móveis que eu comprei e tal quando não perde a vida os filhos e os parentes então essas emendas são boas nós vamos fazer uma audiência não marquei a data ainda provavelmente fim de junho fim de junho e vamos chamar o INEA os comitês de Bacia bem lembrados pelo Valdeck Carneiro e diga-se passagem Valdeck na nossa gestão a gente implantou todos os comitês de Bacia sem exceção que tinha a lei mas não tinha nenhum comitê implantado agora existem todos os comitês e eles podem devem dar a sua contribuição então é isso presidente André Siciliano é um projeto complexo cabe muita emenda muita melhoria mas eu acho que deve ser um papel de toda a assembleia não só da área de preservação por exemplo está aí a comissão de agricultura sem água não tem agricultura está a comissão de habitação aonde fazer habitação para não ser inundada está aí várias outras saneamento esses rios sem saneamento viram um esgoto a céu aberto você não consegue captar água para o Guandu porque a estação do Guandu em vez de ser uma estação de tratamento de água virou uma estação de tratamento de esgoto que o que chega lá é esgoto então mexe com tudo então a assembleia pode deve dar um passo consciente equilibrado sem radicalismos mas com muita consciência para preservar os rios fluminenses obrigado a todos pelos pareceres pelos elogios pela sugestão quanto mais emenda melhor mais base para a audiência pública depois eu aviso com antecedência a todos os interessados saudações hídricas e ecolibertárias na semana do meio ambiente não havendo quem queira discutir a discussão a presente proposta recebeu 21 emendas e retorna as comissões nada mais a tratar na segunda sessão na segunda sessão extraordinária a presidência antes de encerrar os trabalhos concede pela ordem a deputada Dani Monteiro obrigado presidente era só para declarar voto no primeiro projeto dessa sessão que foi de autoria do deputado Valdeck voto excelente que dispõe sobre a preservação da memória de João Cândido Feliz Berto nas escolas de educação um projeto muito importante necessário que não poderia deixar aqui de declarar o meu voto favorável e ter salutário essa ideia e até pedir se possível para os autores com a autoria porque como disse Oswaldo de Andrade a primeira revolução política do Brasil no século XX foi a revolta da Chibata ele fez essa fala ainda se referindo ao próprio século em que estava eu acrescentaria também que foi uma revolta que nos ensinou deixou de legado ao povo brasileiro uma revolução pensada e gestada por líderes negros que nos ensinou lições de resiliência e coragem e também da luta pelos direitos humanos a necessária luta pelos direitos humanos afinal lutar por condições dignas de trabalho e vida é em si a essência da luta pelos direitos humanos uma análise importante que deve ser feita e rememorada ao pensar na história e trajetória de João Cândido é lembrar para que nunca mais aconteça efetivamente uma revolta que trouxe ali da base das forças da marinha à época onde era normal e corriqueiro castigos físicos para negros e pardos então essa revolta da chibata ela se deu muito a partir dessa da indignação com processos de quem efetivamente queria construir o Brasil ou seja não era uma revolta daqueles que queriam implodir a marinha ou queria que o Brasil não fosse um país soberano e uma nação em si mas daqueles que queriam pertencer e ser reconhecidos por ela ter a garantia do trabalho ter a garantia da sua humanidade reconhecida então para fechar em homenagem também à renovação da lei Aldir Banco trago aqui uma referência dele de João Bosco que diz glória a todas as lutas e glórias que através da nossa história não esqueceremos jamais salve o almirante negro parabéns aos autores reitero o pedido de qual autoria se possível está encerrada a sessão aqui esse toque cultural foi essencial Dani salve o almirante negro aqui 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 a ele aqui a ele pela ordem presidente presidente o senhor podia me botar um instante só está encerrada a sessão um instante só Adriana deixa a enfermeira você quer falar na sessão enfermeira não 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 é só para incluir meu nome no expediente final expediente final já está escrito Luiz Paulo Eliomar enfermeira e Adriana Renata Souza senhor presidente Renata e Valdeque ok então vamos lá está encerrada a segunda sessão extraordinária já encerrei havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos a presidência convida está aberta a sessão a presidência convida a deputada Marta Rocha fazendo leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima sétima sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 38 minutos se encerrou às 14 horas e 4 minutos presidente ao final o que quer fazer pela ordem ok lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 40 53 de 21 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que dispõe sobre a prioridade no atendimento das pessoas com deficiência nas concessionárias de serviços públicos essenciais pareceres da comissão de condição pela condicionalidade com emendas da pessoa com deficiência favorável com emendas economia indústria e comércio favorável de orçamento favorável relatores deputado Márcio Pacheco Marcelo Cabelereiro Valdeque Carneiro e Eleomar Coelho dependendo de parecidas das comissões de condição de justiça da pessoa com deficiência de economia de comércio e de orçamento às emendas de plenário permite parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco Presidente o parecer as emendas de plenário favorava as emendas 1, 4, 12 favorava com subemenda aglutinativa a emenda 1 da comissão da pessoa com deficiência e emenda 3 de plenário pela prejudicabilidade das emendas 2, 7, 10 e 11 pela emenda 2 da CCJ pela prejudicabilidade da emenda 6 pela rejeição da emenda 2 da comissão da pessoa com deficiência pela prejudicabilidade da emenda 9 pela emenda 1 da CCJ contrário às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação questão de ordem presidente deputado Valdé Carneiro deputado Márcio Pacheco a emenda número 3 em minha autoria é uma emenda assim conceitual que conceitua a pessoa com deficiência nos termos da lei federal né na lei brasileira de inclusão eu acho que valeria a pena tentar aproveitá-la modestamente eu peço a vossa excelência porque uma emenda meramente conceitual para conceituar a pessoa com deficiência na forma da lei federal foi favorável deputado é favorável desculpe emenda 1 da comissão da pessoa com deficiência e emenda 3 de plenário muito obrigado desculpe presidente desculpe obrigado ok pela comissão da pessoa com deficiência deputado Marcelo cabeleireiro deputado Marcelo cabeleireiro deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota deputado Pedro Ricardo deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Márcio Pacheco o parecer é favorável presidente pela comissão de economia deputado Noel Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdé Carneiro o mérito favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo anuncio em regime de urgência em discussão eu tinha eu tinha feito a inscrição pelo grupo logo depois da Regiane pra discutir tá ok sem problema não não pra expediente final expediente final nós vamos repassar aqui porque eu vi que há pedido no grupo e vamos fazer pela ordem do grupo tá bom salvo Luz Paulo Heliomar que tinham pedido pedido antes então em regime de urgência em discussão única projeto de lei 41 77 21 de autoria do deputado André Siciliano que adere a alíquota do ICMS disposto no artigo 75 inciso 39 do regulamento do ICMS decreto do estado de Minas Gerais 43.080 de 13 de dezembro de 2002 com base no parágrafo oitavo da lei cumprimentar 160 de 7 de agosto de 2017 na cláusula 13ª do convênio ICMS 190 17 pendente de parecês das comissões de condição de justiça de economia dos comércios de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização do tributo estadual e de orçamento de fiscalização financeira e controle permite parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente aproveitando que eu emito o parecer sobre um projeto de vossa excelência aproveito para parabenizá-lo e hoje vossa excelência juntamente com o governador Cláudio Castro fizeram o lançamento do programa Super RJ e eu queria apenas informar que toda a apresentação de todo o programa e um vídeo foram disponibilizados no grupo de deputados para que todos tenham acesso a tudo aquilo que foi apresentado hoje no lançamento oficial com as presenças do governador Cláudio Castro e do deputado nosso presidente André Siliano que eu tenho certeza fundamental para a nossa população prominente está disponível no grupo de deputados toda a apresentação oficial com todos os dados do programa Super RJ para os deputados senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro no mérito parecia favorável pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente seu projeto de lei ele tem duas vertentes a primeira atribui a alíquota de quatro pontos percentuais do ICMS para vários restaurantes eu queria alertar que esta alíquota não impacta em nada as receitas do estado porque essa já é a alíquota praticada mas ela ia se estender somente até 2022 e com adesão a esse convênio de Minas Gerais ela fica estendida até dois mil esse benefício estendido até 2032 e a outra definição da alíquota de três pontos percentuais para colando de Minas Gerais para os fornecedores dos bares e restaurantes que não fazia parte do decreto anterior de 2019 então deputado presidente eu produzi emendas porque fiquei numa dúvida muito grande presidente deputado Márcio Pacheco porque eu deveria como propus por emenda revogar o decreto anterior se tem uma lei nova tem que renovar o decreto anterior mas lá no decreto tem um artigo que fala de empresa deputado Márcio Pacheco e que precisa ser conversado com a fazenda então eu sugeri a vossa excelência deputado Márcio Pacheco antes de emitir o parecer final sobre as emendas verificar se tem que revogar o decreto integralmente ou só em parte entendeu então eu estou votando favoravelmente fazendo só essa observação é o voto seu presidente eu quero ao final eu vou fazer um comentário pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdez Carneiro ah não perdão perdão já 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 é pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável presidente pareceres emitido em discussão eu vou tentar aqui o Luiz Paulo tem um entendimento que a minha intenção não é essa a minha intenção é de trazer de 4 para 3 que é alíquota de Minas dois bares e restaurantes ele diz que é dos fornecedores mas isso a gente clareia é bem primeiro em relação ao ano 2020 todos as os CNPJs que existiam como bares e restaurantes caiu de 19 mil no início da pandemia para dezembro para quase 13 mil perdeu perdeu-se aí 6 mil CNPJs fora aquelas empresas que não tem recurso nem para baixar na junta então pode ser muito pior do que os 6 mil então e esses estabelecimentos são aqueles que dão 4, 5, 3, 10 empregos e a gente está pensando em fazer como temos feito aqui de colar o benefício colar a isenção que tem no estado do sudeste então a minha intenção é essa logicamente vamos discutir as emendas mas é para que a gente possa tentar amenizar a questão aí da pandemia tá bom discutir presidente então para para mim é só essa explicação e o deputado Valdeca presidente eu queria fazer uma brevíssima discussão porque eu considero o projeto assim é muito importante usando esse dispositivo aí da cola com o que é praticado no estado de Minas Gerais porque se tem um setor né da atividade comercial da atividade de serviço enfim que foi drasticamente afetado dramaticamente afetado né pelo contexto da pandemia é seguramente esse setor de bares e restaurantes sobretudo porque é um setor constituído por muitos pequenos negócios por muitos pequenos empreendimentos né e que não tiveram a menor possibilidade de permanecer em funcionamento ou estão ainda na beira do precipício né geram empregos não geram muitos empregos esses pequenos empreendimentos mas geram dois, três, quatro empregos que é muito importante né para fazer circular muitas vezes a economia local a economia do bairro enfim sem contar que são estabelecimentos que dialogam muito com aquilo que a gente poderia chamar André da alma carioca né então eu acho que é um projeto importante merece ter um tratamento diferenciado a gente tem percebido em vários municípios do Rio de Janeiro na capital em Niterói em São Gonçalo Baixada Fluminense enfim em todo o estado um sofrimento muito grande desse setor então eu queria dizer que considero uma iniciativa importante vamos ver as emendas tentar fazer um texto o melhor possível mas assim a iniciativa merece toda a nossa atenção é um projeto muito necessário nesse momento da economia e da necessidade de preservar empregos no Rio de Janeiro deixa eu só eu estou com um dispositivo aqui de Minas que trata da linha A e da linha B que é o que o Luiz Paulo falou e é mais ou menos também o que eu falei a 3% no fornecimento ou na saída das refeições perdão de refeições ok Luiz e 4% relativamente às demais operações ok nós estamos colando isso tá é o artigo 75 do regime lá de Minas Gerais do CMS então o que eu falei de presidente é que o 4 já existiu e o 3 não estaríamos revogando o decreto 4 para valer a sua integralmente ótimo não não a gente está estendendo até 2032 então é por aí 10 anos a mais fora isso nós estamos legislando em causa própria né Luiz também né senhor presidente eu menos que você porque a minha capacidade é menor tô brincando não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões em tramitação ordinária a discussão única projeto de resolução 492 de 21 de autoria dos deputados enfermeira Regiane Flávio Serafini Dionísio Lins concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma a doutora Anísia Trindade de Lima parecida a comissão de novas internas e proposição externa favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o senhor diz que aprovam permaneça como estão aprovado vai a promulgação e eu quero pedir aos autores com autoria também eu também eu com voto com voto eu também eu tenho que pedir com autoria presidente com voto também presidente mas eu tenho que pedir a enfermeira Regiane deputada enfermeira Regiane Serafini Vera geral enfermeira vamos lá enfermeira concede vai ser um prazer com certeza ter a os deputados da LERJ agradecendo a Anísia com esse prêmio então quem quiser já está aberto obrigado enfermeira já estava passando mal André Ceciliano deputado Luiz Paulo Renata Souza Mônica Samuel Malafaia Valdeque Eliomar Bebeto Tia Ju meu irmão Val Bebetão Marta Rocha Carlos Mink algum outro parlamentar subtenente Bernardo Dani Monteiro e Elton José presidente pela ordem é o final ok anuncio projeto de resolução 544-2021 de autoria do deputado Brasão que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao coronel do corpo do bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro Fernando Rodrigues parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator do deputado do Rodrigo Bacelar em discussão ao ver o que quer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas vai a promulgação a abstenção do pessoal do novo e do pessoal quero ver a discussão também André por favor a discussão deputado Valdeck incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em discussão única projeto de resolução 810-2018 de autoria da deputada Tia Ju que altera a resolução 137-15 que institui o prêmio Dandara pareceres da comissão de constituição pela juridicidade de combate às discriminações de preconceito de raça cor etnia religião e procedência nacional favorável defesa do direito da mulher favorável da mesa diretora favorável relatores deputado Carlos Mink Carlos Mink Dani Monteiro e Chico Machado veneno de pareceres das comissões de convenção de justiça de combate à discriminação e preconceito de raça cor etnia religião procedência nacional defesa do direito da mulher da mulher e da mesa diretora à emenda de plenário deixa eu antes de colher os pareceres a autora é Tia Ju deputada Tia deputada Tia Ju atenção por favor bem salvo agora na pandemia mas a ideia depois é pegar todos os prêmios exceto medalha tiradente benemérito cidadão mas é consolidar as datas entendido não por exemplo a homenagem a questão da enfermeira faz sempre fazer lá sempre na semana da enfermagem colar a homenagem a data senão nós vamos ter 282 prêmios presidente se você me concede a questão do Dandara é que é alusivo a a data da mulher latina-americana e caribenha que cai exatamente no recesso não tem problema faz a última semana de junho a primeira semana de agosto entendeu por mim tudo bem o projeto até recebeu uma emenda se eu não me engano foi da Mônica Francisco retirando o termo anual mas aí com a concepção de vossa excelência eu acho que esse termo tem que permanecer como anual e aí a gente faria nesse sentido anual mas sempre com uma data específica pra fazer tá depois acertamos a deputada e a alteração seu presidente dá-se exclusivamente só aí uma ampliação pra que os deputados e deputadas possam estar homenageando toda e qualquer mulher negra que contribui pra sociedade no modo geral não só de pessoas do estado do Rio de Janeiro pode ser uma pessoa que não é carioca mas está vivendo aqui no Rio ou vice-versa e não ser impedida de receber a premiação é só nesse sentido que eu faço a alteração desse projeto de resolução então então Mônica fica valendo a sua emenda depois acerta o texto com a tia é universal o prêmio mas que a gente possa sempre numa data certa sabida a última semana de junho primeira semana de agosto tá concordo senhor presidente eu acho que a Mônica concorda também ok então vou colher a assinatura perdão vou colher os pareceres e depois conceda a questão de ordem da deputada Dani Monteiro pela comissão de concessão de justiça se pode também o Márcio agora pela CCJ ajustar o texto com emendas que a gente resolve Mônica se a tia já tá de acordo com a emenda Mônica segue a subemenda do que eu falei aqui deputado Márcio essa é a proposta de proposta presidente porque eu ia aparecer na contrária a emenda mas tendo o acordo da autora e vossa excelência fazendo assim encaminhamento eu posso fazer o constitucionalidade com emendas fazendo como uma subemenda deputado Márcio a comissão de mulheres também vai desaparecer questão de ordem e assim presidente deixa eu explicar um negócio a emenda é da deputada Dani Monteiro não é da deputada Mônica já começou segundo a deputada Dani ela 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 retira a questão da anuidade né a emenda é pra isso e nós somos contrários também porque eu acho que o prêmio ele tem que ter anual né a gente precisa ter uma uma temporalidade no prêmio talvez seria contrário a emenda da Dani mas aqui só está se discutindo outra coisa é pra votar além de tirar de colocar permanecer a anuidade ter uma data se a data é em junho ou em agosto né porque realmente todo prêmio da Andara a gente tem problema porque está em recesso a gente não consegue fazer uma homenagem adequada às mulheres negras no estado do Rio de Janeiro então precisa de uma data mas a emenda é outra coisa a emenda tirava a anuidade e a comissão de mulheres ela é contrária porque a gente acha que tem que ter ser anual esse prêmio então então deputada enfermeira é sem prejuízo de inclusive fazer em julho porque a assembleia tem um calendário próprio independente do plenário estar funcionando ou não a assembleia funciona então chamar a atenção do Márcio pedir para ele dar um parecido depois ele combina com a tia Ju e com a Dani em relação a emenda ou as emendas Presidente Presidente oi tia deixa a Dani a Dani falar porque ela é a autora e aí a gente volta a palavra para a vossa excelência pela emenda eu posso retirar presidente frente a organização do calendário da casa que o senhor está apresentando porque até então a emenda era no sentido do prêmio Dandara ser um prêmio mais amplo inclusive diversos deputados aqui deputada Renata Mônica enfermeira a própria deputada tia Ju concedem esse prêmio espaçado então o sentido de retirar a anualidade era para diversificar mesmo como ele já vinha sendo feito na pauta mas frente a essa nova organização pensando um calendário reiterando aqui os questionamentos da deputada enfermeira Regiane em relação ao período eu acho que a emenda pode cair e quanto ao período a gente indicar tanto para a semana do 25 de julho que efetivamente é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha mas com extensão para a primeira semana de agosto por causa de querer fazer dentro do calendário legislativo e não numa excepcionalidade e de resto a emenda cai ok Rominho caminha nesse sentido deputada tia Ju é presente é nós como foi colocada aí a deputada pela deputada enfermeira Regiane a gente tinha um pouco de dificuldade de realizar esse prêmio é por conta do recesso apesar da casa estar funcionando mas eu eu pelo menos nunca consegui fazer no período de recesso né então seria bom aí depois pensar numa data onde a gente não tivesse nenhuma dificuldade de realizar e de estar apanhando essas mulheres dada a relevância dessa data tão importante e do prêmio né então eu acho que a sugestão da deputada Dani também vale a sugestão da deputada enfermeira Regiane como presidente da comissão da pancada feminina como um todo né da deputada Renata também que todas nós queremos muito homenagear as mulheres negras que a gente possa ter uma data onde a gente não haja prejuízo na realização da entrega desses prêmios né seria muito importante eu vou encaminhar tia para que seja realizado na primeira quinzena de agosto tá bom ótimo ótimo então Márcio no substitutivo aí parecer favorável com sub-emenda seu presidente concluindo concluindo por substitutivo e peço para uma final de edação acomodo o texto apresento a autora e os demais interessados parabéns pela comissão de combate às discriminações deputado Carlos Mink o presidente rubro negro André Siciliano acompanho o entendimento e parabenizo a ideia tia Ju a preocupação da Dani as falas de todos acho que está bem encaminhado assim acompanho pela comissão dos direitos da mulher deputada enfermeira Regiane acompanho também o substitutivo pela mesa diretora deputado Samuel Malafaia senhor presidente acompanho o substitutivo os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme o final de redação se os que aprovam permaneça como estão aprovado vai autógrafo incluído na ordem do dia de acordo para o primeiro do artigo 47 do regimento interno intermitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 3106 de 2020 de autoria do deputado Rodrigo Amorim institui o programa central de intérpretes da língua brasileira de sinais e de guias de intérpretes para pessoas com deficiência auditiva e surdos cegos no estado do Rio de Janeiro da UDAS Providências perguntei de pareceres das comissões de concessão justiça da pessoa com deficiência servidores públicos sem tecnologia de orçamento e questão de ordem Dani Monteiro que a presidência defere direitos humanos é isso? Não presidente na verdade não dessa vez não é para ficar de parecer é porque esse PL do deputado Rodrigo Amorim o 3106 ele tem uma temática muito semelhante a um projeto de minha autoria que tramita na casa nas comissões o 2641 também de 2020 que inclusive é parte de uma modificação de uma lei já aprovada pela casa do deputado Valdeck Carneiro então eu queria pedir que remetesse os dois projetos para a CCJ analisar o conteúdo se são matérias efetivamente parecidas e no caso enfim colocar na pauta o PL mais antigo e fazer adequações a partir desse a presidência defende de vossa excelência remete a CCJ e após os vetos volta se volta pensado ou volta os dois tá bom volta pensado ou volta os dois de vossa excelência se não tiver urgência tem que pedir e o do deputado Rodrigo Amorim nada mais a tratar na ordem do dia a presidência vai não pela ordem presidente antes antes porém estão escritos lá deputado Luiz Paulo Eleomar enfermeira Eurico Júnior Adriana Baltazar Renata Souza e Valdeck tá essa foi a ordem lá do grupo tá bom pela ordem deputado Carlos Mink depois deputado Amar presidente pela ordem é especialmente dedicado a vossa excelência é são são realmente três questões muito simples uma eu já perguntei a vossa excelência se vossa excelência pode falar comigo mas depois se envolveu nessa cerimônia de hoje importantíssima acabou não me retornando que é a questão da light que eu fui provocado por vossa excelência tô encontrando dificuldade em fazer eles cumprirem a lei pra não cortar a energia dos comércios né isso daí é um eu sei que é uma preocupação de vossa excelência eu tô em cima mas não tô conseguindo a outra é um outro tema que eu já falei com vossa excelência é uma emenda constitucional sobre saneamento que facilita o saneamento e a dois meses não sai o parecer acho que o excelência até já falou com o Marcelo Dino mas não sai um parecer sobre essa emenda aquela do firmino que facilita o saneamento e o terceiro e último ponto presidente eu lhe mandei hoje é uma solicitação de informação para o cumprimento da lei de cuidados paliativos eu acho que eu fiz esse pedido há uns dois ou três meses não chegou a ser publicado eu queria saber o que a Secretaria de Saúde está fazendo para cumprir a lei de cuidados paliativos é nesses três pontos bem em relação a Light o Mink eu ontem por acaso apresentei um projeto é para tentar modular uma decisão do TJ tá é é aquela dos 90 dias dos 90 dias tá e tem uma outra questão também para o pessoal de baixa renda reduzir o ICMS eu fiz duas uma emenda inclusive é um programa meu bom é então a gente avança ali vamos chamá-los para fazer financiar quem está atrasado e na perspectiva de do corte não ser permitido é em até 90 dias segunda coisa da emenda constitucional já pedi para olhar aqui e a terceira é o pedido de informação sobre a lei de cuidados paliativos que eu entrei há dois três meses para ser publicada para eles responderem o que estão fazendo o que a secretaria está fazendo para cumprir a lei de cuidados paliativos foi um pedido do pessoal que trabalha com apoio às pessoas que estão com câncer com doenças terminais uma coisa bem humana foi uma sugestão da Fiocruz é só publicar o pedido de informação será publicado na segunda-feira vou passar para a deputada Marta e vou retornar uma questão do ICMS da conta dos tempos deputada Marta por favor presidente em primeiro lugar eu queria agradecer ao plenário pela aprovação do projeto de lei 588 de 2019 que nada mais é do que uma reparação necessária a diversas pessoas que trabalharam em dois institutos o hospital estadual Tavares Macedo o instituto estadual de dermatologia sanitária e que em razão de não serem servidores públicos não fizeram jus a uma gratificação que foi concedida exatamente porque esses profissionais trabalhavam diretamente com a ranceníase o que nós pretendemos com esse projeto é na verdade permitir que essas pessoas continuem a receber essa gratificação uma vez que o projeto de lei que previu isso inicialmente o fez apenas pelo prazo de 10 anos e ainda muitas pessoas vivas que merecem esse reconhecimento a segunda questão presidente foi uma demanda de vossa excelência para que nós fizéssemos uma audiência pública para tratar dos projetos de lei que criam a prioridade na vacinação há em tramitação vários projetos na casa essa demanda foi trazida por vossa excelência a partir de uma conversa com a secretaria estadual de saúde então eu queria dizer que essa audiência pública vai se realizar na segunda-feira às 14 horas e pedir que os deputados que tenham algum tipo algum projeto que estabeleça critérios de prioridade na vacinação se não pudessem estar presentes mandassem a sua assessoria para acompanhar sobretudo que recentemente o governo do estado está estabelecendo o calendário único da vacinação então acho importante que todos aqueles que tem projetos nesse sentido possam estar presentes para que a gente possa abrir a palavra para que essa ideia e essa decisão seja debatida por todos nós eram essas as minhas considerações e agradecendo mais uma vez a aprovação do PL 5.88 de 2019 Presidente declaração também Deputada Enfermeira Regine para declaração Primeiro eu queria parabenizar a deputada Marta Rocha pela apresentação dessa alteração na lei 6165 de 15 de fevereiro de 2012 é importantíssimo que quem já está acompanhando esse processo há algum tempo como eu a gente sabe de toda essa demanda que é fundamental tanto para os rancenianos que foram totalmente discriminados na época e que moravam nesses hospitais assim como os filhos dos rancenianos nós apresentamos aqui na casa em 2019 Presidente André Siliano o projeto de 0691 de 2019 que ele autorizava o Poder Executivo a conceder a pensão especial aos filhos de pessoas com rancenias e outros estados já aprovaram esse projeto que é um projeto autorizativo e que ele é de 2019 que poderia também estar sendo aprovado aqui na casa outros estados já aprovaram esse projeto de lei projeto autorizativo inclusive tem estados que já contemplam os filhos de rancenianos que na época também foram discriminados e assim nós botamos uma emenda no projeto da deputada Marta Rocha que prorroga de forma vitalícia porque é uma coisa que precisa ter o entendimento que essas pessoas vivem com esse valor com essa ajuda financeira e nós botamos uma emenda que autorizava vitaliciamente a partir do contrato de perda da eficácia do dispositivo porque ele prorroga para daqui a 10 anos e eu não sei se teremos outra Marta Rocha dentro da Assembleia Legislativa aqui do Rio então a gente botou essa emenda que beneficia muito essas pessoas lá que são rancenianos né pode dar uma parte deputada pois não deputada enfermeira Regiane o sentido dessa emenda deputada de aceitando para a senhora ela era realmente muito interessante mas esse projeto correu risco muito sério de ser vetado exatamente pela questão da vitalicidade então se optou na CCJ de hoje para prorrogar por 10 anos eu tenho certeza que o poder executivo irá sancionar e sugerir a vossa excelência que a parte apresentasse um projeto de lei depois da sanção que vai levar 15 dias exatamente nesse sentido para não haver comprometimento dá-se um passo para se conseguir uma década e depois tenta o o passo seguinte como hoje eu fui o parecerista porque o deputado Márcio Pacheco ainda não tinha chegado a gente deu a gente foi o parecerista então a senhora está falando sobre o tema e a gente também aproveitou exatamente esse projeto importantíssimo da deputada Marta Rocha aproveitou o gancho dessa emenda para tirar uma trava do PCCS da saúde porque também seria necessário revogar o parágrafo primeiro do artigo 18 da lei do PCS primeiro que dizia como bem lembra a vossa excelência que ele só podia entrar em vigor se previamente aprovado pelo regime de recuperação fiscal então a gente teve que tirar esse empecilho fora para que o que a gente aqui aprovou por unanimidade pudesse ser sancionado ainda hoje ou amanhã então eu devia essa satisfação a vossa excelência eu queria só agradecer ao deputado Luiz Paulo que tem toda a experiência aqui da casa e a gente entende que precisamos ter tática para avançar então com certeza a informação foi válida obrigado presidente presidente só um minutinho Valdek só um minutinho Valdek vocês estão inscritos lá vocês estão inscritos no expediente final não presidente estão para para poder pedir então 0691 para vir em pauta obrigado me inscreve presidente por favor para o expediente final está inscrito Márcio obrigado obrigado Valdek pode deixar pode deixar eu falo lá nada mais a tratar na ordem do dia passe seu expediente final deputada te ajudo deputada Marta governadora presidente manda para mim os nomes por favor vou mandar agora na fotografia por conta de achar que te ajudo ia presidir então o primeiro orador é o deputado Luiz Paulo por favor Luiz está sem som Luiz presidente André Siciliano presidente interina e líder das pesquisas deputada Marta Rocha deputado Luiz só para mandar beijos a todas e todos bom feriado até a próxima beijo beijo deixa eu só que o Bandeira ia dar um informe Luiz nós entramos ontem com a DIN aqui no estado em relação a questão do ICMS dos templos tá bom nós vamos aguardar até a terça se não chegarmos não tivermos decisão liminar nós vamos entrar com um projeto de lei para modificar o artigo 18 tá bom da lei complementar 182 um abraço a todas e todos beijos voltando lá senhora presidente é um feriado ontem no globo online saiu uma matéria do persistente e excelente jornalista investigativo Chico Otávio com a seguinte chamada estado planeja assumir bilhetagem eletrônica dos transportes do Grande Rio só no segundo semestre de 2022 cronograma desagrada defensoria pública prazo estabelecido pela justiça vence esse mês de junho sistema continua irregularmente sob controle da FETransport e a matéria e a matéria é bastante extensa e muito detalhada e tem duas páginas mas eu estou chamando atenção porque esta decisão do poder executivo desagrada em cheio também o parlamento fluminense deputado Márcio Pacheco pode lembrar que em 2019 nós aprovamos a lei 8479 de 26 do 7 de 19 e já se vão um ano e dez meses no sentido que a bilhetagem eletrônica o sistema de gestão da mesma fosse gerido pelo poder executivo ou o poder executivo o licitasse mas desde que o vencedor não pudesse ser sob hipótese alguma nenhuma concessionária de transporte nem sindicatos nem organizações que tivesse o poder de estar representando essas concessionárias o primeiro projeto que apresentamos deputado se eu lhe lembrar no governo Wilson Witzel o projeto não era só meu não era meu de o Elion Marco e do Gilberto Palmares visava somente licitar o governador na época vetou e com compromisso no dia do veto mandar um outro projeto para abrir a hipótese do próprio poder executivo gerenciá-lo pessoalmente e esse acordo foi feito e a lei foi sancionada lei 8479 de 26 de julho de 19 um ano e dez meses se passou e nada aconteceu nada aconteceu então mais ou menos vou ver a data certa para não falar errado há pouco tempo atrás há um mês aproximadamente nós oficiamos ao governador do estado no dia 20 de maio de 2021 porque ele é um governador mais recente que essa lei estava em vigor e que era necessário cumpri-la e o secretário de transportes informou que já fez um convênio com o BNDES e a previsão dessa implantação é segundo semestre de 2022 deputado Paulo Dente isso nos indigna e também a própria defensoria que tinha celebrado um termo de ajuste de conduta para que a gestão do bilhete único e a sobra dos bilhetes ficasse por conta do poder executivo ou via licitação fosse escolhido um novo gestor e essa questão das sobras do bilhete único isso já persiste há décadas já tem decisão aqui do 3J do Rio que o bilhete único a sobra do bilhete único pertence ao consumidor houve recurso ao Supremo e a ministra Carmen Lúcia também já assentou a mesma coisa e lá teve algum nível de agravo olha e essa sobra do bilhete único enquanto não reclamada pelo contribuinte pelo usuário quem tem que tem que ficar no fundo de transporte e não sendo gerido pela fé transporte e o jornalista Chico Otávio exatamente bota à tona toda essa questão e nessa matéria o secretário de transporte afirma que irá pedir à comissão de transporte da Alerje oportunidade de explicar o processo explicar ele pode a hora que ele quiser o problema não é explicar não há justificativa já de ter passado um ano e dez meses e você empurrar isso para mais um ano para frente deputado só de lembrar do regime de recuperação fiscal onde o compromisso do Estado era licitar todas as concessões de linha de ônibus passaram-se três anos e já somou mais um e nada foi licitado sempre há uma desculpa para não acontecer e a mesma coisa está havendo aqui então também vou oficiar ao deputado Dionísio Lins presidente da comissão de transportes que ele tome as medidas necessárias de também agir perante o governo do Estado para que cumpra aquilo que está em lei e lei acordada com o próprio chefe do Executivo que é a lei 8479 de 2019 e que cumpra o termo de ajuste de conduta porque essa questão do das sobras do do bilhete único as sobras do cartão isso se vem vem se arrastando aproximadamente quase uma década quando saiu as primeiras denúncias sobre 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 essa questão então precisamos dar resposta à sociedade e se o parlamento firmou uma posição esse projeto foi aprovado e bem aprovado não houve óbvio se o parlamento todo concordou houve acordo com o governo o governador se da época o Wilson Vitte sancionou mas não implantou se tem agora um novo governador estipular em um prazo de 90 dias a secretária que está conversando com os municípios etc a câmara de compensação do bilhete único hoje é gerida pela FETransport não conversa com município nenhum porque as linhas são intermunicipais então se já tem o sistema em si está pronto absorve esse sistema mas o controle tem que ter tem que ser do Estado porque é o Estado que complementa com o dinheiro do fundo de transporte todas as gratuidades todas as gratuidades saem dos cofres públicos e muitas vezes até subsídios cruzados em função de tarifas que tem que ser um pouco menor de distância mais longe o que não é possível é a iniciativa privada ficar gerindo gerindo as sobras dos cartões porque esse dinheiro não é privado esse dinheiro é exatamente dos usuários e se os usuários não reclamarem quem tem que gerir é o Estado dentro do fundo de transporte exatamente porque também subsidia todas as tarifas então estou trazendo novamente esse tema a pauta porque a gente já vem acompanhando mas como ontem saiu essa matéria no Globo Online eu resolvi chamar a atenção de vossas excelências muito obrigado deputada Marta Rocha eu queria fazer uma parte o deputado Leis Paulo eu só queria fazer uma colocação o que acontece é o seguinte isso aí tem alô tá ouvindo sim deputado Eleomar o que acontece é que eu tenho tem sido objeto de preocupação minha há muito tempo essa questão dos transportes não só no Estado desde quando eu era vereador vem a gente batalhando nisso daí então o que acontece quando eu cheguei aqui a Assembleia a gente começou a trabalhar um projeto fizemos um projeto em cima de um estudo feito de forma muito acurada aprimorada com fundamentações aquilo transformava isso em um projeto de lei ele tá aí eu inclusive gostaria até de pedir nobre deputado que realmente fosse levado a pauta nas instruções da comissão de ACCJ exatamente para que a gente pudesse ter a oportunidade de trabalhar esse tema de forma mais acurada principalmente dessas últimas notícias que vem ocorrendo ultimamente o projeto nosso é o projeto número 238 barra 2015 entendeu que estabelece a política estadual de mobilidade urbana e regional institui o sistema estadual de transporte público e mobilidade e da outras providências eu acho que isso aí a gente poderia trazer para a ordem do dia nas nossas discussões inclusive se for o caso fazer audiências públicas e começar realmente a trabalhar isso de uma forma a conseguir possibilidades da gente ter um resultado positivo sobre isso daí essas colocações que eu gostaria de fazer junto com a solicitação apresentada deputado eu anotei aqui PL 238 de 15 política estadual de transporte vou tirar do sistema e na primeira reunião de CCJ que é a semana que vem as quartas-feiras vou solicitar ao nosso presidente da CCJ deputado Márcio Pacheco que traga ele em pauta porque eu acho que você inclusive é o relator o nome deputado sou eu? maravilha se eu sou o relator maravilha ainda porque aí eu peço para trás porque ser o relator a gente pode entregar e não ir para a pauta eu quero que vá para a pauta porque aí a relatoria pode se expressar mas se eu sou o relator mais fácil ainda aproveito esse final de semana que é mais longo é de feriado e já o estudo em detalhe para poder fazer a sustentação a defesa e a personalidade do mesmo tá bom deputado Márcio Pacheco deputado William Marco muito bem obrigado deputada Marta Rocha muito obrigado estou me retirando que eu tenho outro compromisso obrigado obrigada deputado Luiz Paulo deputado William Marco Vossa Excelência é o próximo orador já se considera deseja fazer o uso da palavra já se considera muito obrigada tá perfeito próximo orador inscrito deputado enfermeira Rejane deputado enfermeira Rejane obrigado deputada Marta Rocha senhoras e senhores eu me inscrevi aqui na data de hoje no expediente final porque estive em duas manifestações hoje pela manhã de hospitais federais que estão aí com uma iminência de serem fechados de terem seus serviços cerceados à população foi feita uma manifestação no hospital do Andaraí solicitada pela população os moradores ali da área do Andaraí e que estão questionando o fechamento do hospital a emergência do hospital já estava fechada tem vários serviços sendo fechados e a gente se deparou ali na porta do hospital às 10 horas da manhã de hoje com várias mulheres que estão em tratamento de câncer vários tipos de câncer câncer de mama câncer de colo de útero várias e que essas pessoas estão com seu tratamento tendo que abandonar o tratamento porque não tem onde as mesmas continuarem então assim foi uma cena muito triste que tinham pessoas ainda com feridas abertas no seio e em várias partes do corpo feridas abertas por conta de que fizeram uma cirurgia e não tem a continuidade do tratamento inclusive não tem continuidade de atendimento as pessoas chorando num desespero só então a população ali está muito mobilizada para que o hospital do Andaraí não feche as suas portas e é um desrespeito com a população porque esses hospitais estão diretamente ligados ao governo federal e mais tarde meio um pouquinho mais tarde eu estive também na porta do hospital Grafeguine que é um hospital que já está na sua acho que na terceira mobilização de trabalhadores de usuários que estão também desesperados porque aquele hospital está passando por uma ele é ligado a reitoria e obviamente ligado ao Ministério da Educação que tiveram as suas verbas orçamentárias cortadas drasticamente pelo orçamento da União e esses hospitais o hospital Grafeguine ele está sendo gerido pela EBSER que é uma empresa uma empresa nacional que faz a gestão de vários hospitais são 34 hospitais no Brasil inteiro que a EBSER que é uma empresa privada faz a gestão então isso não é de hoje que a gente fala muitos anos que a privatização não leva a melhoria nenhuma não leva a modificação de absolutamente nada a gente só pega o dinheiro que é público e repassa por uma empresa privada que contrata seus trabalhadores através de um regime seletista e esse regime seletista ele não ele fica híbrido que a EBSER ela não segue nem o regime RJU que é o regime estatutário e que nem é é é segue o regime seletista de fato porque não faz acordo coletivo com os sindicatos porque não faz reajuste salarial dos trabalhadores porque não 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 segue a lógica do regime seletista em termos de 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 adicional noturno por exemplo em termos de pagamento ao em dobro do trabalho feito aos finais de semana né aos domingos e feriados então assim quem sempre sofre com essa questão dentro do hospital Gafreguile e todos os outros hospitais onde a gestão é EBSER são os trabalhadores e agora nós estamos com um problema muito mais sério né a EBSER tem contratado de forma eu não sei como né fez um contrato de seis meses para os trabalhadores é é atender os pacientes covid e no meio disso tudo também tem um contrato direto com a prefeitura com a desculpe com a reitoria de cerca de 198 profissionais e que estão sendo rescindidos esses contratos imediatamente ou seja 50 profissionais já foram mandados para o olho da rua e agora mais 100 profissionais estão sendo mandados para o olho da rua ou seja é um caos dentro do hospital que tem essa gestão confusa para quem está do lado de fora entender ali tem funcionários RJU que são funcionários públicos ali tem funcionários contratados pela EBSER que são regimes seletistas e ali tem contratos que são feitos diretamente com a reitoria da Unirio esses contratos que são feitos diretamente com a reitoria da Unirio é que está sendo jogados no lixo esses contratados e aí a gente foi lá conversar com a direção do hospital e perguntar né vem cá esses 198 trabalhadores não fazem falta no hospital né quais os serviços que serão fechados ao perder esses 198 funcionários que não são poucos né deputada Marta Rocha esses funcionários pelo menos 11 deles estão no centro cirúrgico do hospital Grafeguini não vai fazer falta esses funcionários né é impressionante a frieza das pessoas que falam o seguinte não esses funcionários já foram é eles já foram substituídos se a gente andar pelo hospital e eu andei pelo hospital eu verifiquei várias enfermarias fechadas esses funcionários não estão sendo substituídos deputada Marta Rocha presidente da comissão de saúde dessa casa o que que tá acontecendo ali dentro daquele hospital é o fechamento de serviços fundamentais da população então deputada Marta Rocha a gente tá pedindo né oficialmente a comissão de saúde que a gente faça uma audiência pública é um hospital federal nós precisamos aí estar entendendo desse processo porque no nosso entendimento é mais um hospital da rede federal que tá sendo entregue a iniciativa privada e a gente a nossa angústia é muito grande porque a gente viu o hospital da Lagoa né serviços do hospital da Lagoa serem entregues a rede dó aqui do Rio de Janeiro a gente tá vendo o hospital do Andaraí fechar suas portas né e depois a proposta vai ser reabrir entregando esses hospitais pra rede privada e agora a gente tá vendo o hospital universitário Gafreguini também na mesma direção ou seja é um crime que o governo federal né está fazendo com a saúde aqui no Rio de Janeiro é um crime e a população está morrendo por falta de atendimento e eles não têm a mínima consideração com a vida das pessoas porque tá sendo entregue a mão beijada né pra rede dó e pra outras que querem explorar esse serviço vão entrar dessa forma dizendo que é pra ajudar a rede básica mas o fundo desse processo todo a gente já viu é entregar pra iniciativa privada todos os hospitais da rede federal e deputada Marta Rocha cabe a nós que defendemos um sistema único de saúde de qualidade público gratuito de qualidade a gente fazer a resistência desse processo porque o nosso dinheiro a gente paga o imposto através de tudo que é comprado nesse país a gente já paga imposto então eu não acho justo que o governo que arrecada imposto imposto de renda e todos os tipos de impostos que ele pegue esse dinheiro e entregue pra gestão privada fazer a gestão porque não tem jeito o privado quer lucro o privado quer botar dinheiro no bolso o privado por mais que ele tem o discurso ele bota o dinheiro pros seus gestores que estão lá recebendo dinheiro pra fazer a gestão do hospital e que quem sabe por trás disso com todas as falcatruas que existem que a gente já viu das organizações sociais que tá aí de diversas denúncias dessa privatização que é feita então a gente fica muito preocupada e solicita estamos fazendo os ofícios solicitando a vossa excelência essa audiência pra gente pelo menos fazer essa resistência constranger falar que tem gente que tá atrás verificando isso tudo porque não é fácil a gente lutar pela saúde pelo concurso pelo plano de cargos que vossa excelência tá aí agora mesmo falou da importância deputado Luiz Paulo também não é fácil defender o SUS que tá aí e que é do povo obrigada deputada Marta Rocha obrigada deputada enfermeira Rejane o próximo ladrão escrito é a deputada Adriana Baltazar senhora presidente na última semana eu fiquei absolutamente escandalizada com a notícia de um relatório da secretaria de planejamento autogestão informando que o estado do Rio possui oito empresas e sociedades de economia mista em processo de liquidação que custam ao contribuinte cerca de um milhão de reais por ano apenas com salários de servidores a população fluminense banca mais de um milhão de reais com empresas que não funcionam há mais de décadas apenas a distribuidora de títulos e valores mobiliários adverge acumula dívidas de mais de seis bilhões de reais sendo que não funciona desde 1996 senhores a companhia de armazéns e silos do estado a caserge que não tem silos e muito menos armazéns há mais de décadas emprega atualmente 58 servidores com uma folha salarial mensal de 166 mil reais meu Deus do céu então senhora presidente é por essas e outras que a gente do novo a gente costuma lembrar sempre o nosso deputado fluminense Roberto Campos no Brasil empresa privada é aquela que é controlada pelo governo empresa pública é aquela que ninguém controla o estado atuando como um player econômico raras vezes funciona né e esses esqueletos estatais fluminenses comprovam essa tese são verdadeiros canais monumentais que drenam o dinheiro público para o ralo aliás dinheiro público não né presidente dinheiro nosso dos pagadores de impostos então considerando um pilar dessa casa legislativa a defesa da eficiência no gasto com o nosso dinheiro mostra necessário o acompanhamento por essa assembleia com urgência do estado das liquidações existentes há décadas aqui no Rio de Janeiro com apuração de regularidades e indicações de soluções é por isso eu protocolei um requerimento para instalação de comissão especial com o objetivo de fiscalizar essa situação em defesa do erário do Rio de Janeiro peço apoio dos meus colegas para auxiliarmos o poder executivo a resolver essa absurda situação vamos unir forças para resolver esse problema estou à disposição dos meus pares para dialogarmos sobre o tema e peço o apoiamento de todos para instalarmos a comissão e discutirmos sobre esse assunto com respeito do dinheiro do suor do pagador de imposto daqueles que nos elegeram para fiscalizar a boa gestão e o bom uso desse dinheiro é o que eu tinha a dizer senhora presidente muito feliz como sempre de vê-la presidindo aqui os nossos trabalhos muito obrigada obrigada deputada Adriana na próxima oração inscrito deputado Euíco Júnior deputado Euíco Júnior deputado Euíco Júnior eu vou então passar para a deputada Renata para tentar localizar o deputado Euíco Júnior vossa excelência tem 10 minutos muito obrigada senhora presidenta Marta Rocha é importante no dia de hoje estarmos todos aqui pensando o Rio de Janeiro e como a situação do Rio de Janeiro vem se agravando em especial por um desgoverno acho absurdo senhora presidenta que a Comebol seja realizada no Rio de Janeiro uma Copa América onde a gente já tinha negativa ali da Argentina e da Colômbia e no entanto o Rio de Janeiro abre os braços com aval do Bolsonaro para sediar a Copa isso é um absurdo lembrando que o estado do Rio de Janeiro tem hoje mais de 50 mil pessoas mortas e o Brasil mas está chegando 470 mil pessoas mortas acho um absurdo acho inclusive senhora presidenta uma desconsideração aqueles e aquelas e aqui estão imutados porque perderam eitos queridos promover um evento dessa magnitude no estado do Rio de Janeiro é não só se descomprometer com a vida da nossa população mas também chega a ser um escárnio com essa mesma população que não recebeu vacina que não recebeu formas de sobrevivência pequenas e médias empresas que não receberam subvenção qualquer do governo do estado enfim uma situação completamente absurda então deixar aqui registrado o quanto que seja pela omissão do governo do estado seja pela operação mais diretamente junto com o governo Bolsonaro de realização da Copa América aqui no Rio de Janeiro isso é um absurdo é um escarne com a população fluminense é um escarne com todos aqueles e aquelas que hoje estão inutados sem seus entes queridos diante de uma situação que vem se agravando propriamente por conta não só do negacionismo mas por conta também senhora presidenta de uma situação absurda de gestão de uma crise onde a população mais pobre é a que sofre evidentemente os reflexos mais absurdos dessa pandemia é importante dizer senhora presidenta que ainda ontem o tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro desaprovou as contas do governo Witzel e também Cláudio Castro de 2020 justamente porque apontou imensas irregularidades que nós já temos denunciados denunciado aqui na Assembleia Legislativa então senhora presidente o mesmo governador o mesmo governo que quer abrir as portas do estado do Rio de Janeiro para uma competição que a Argentina que a Colômbia enfim alguns países da América Latina já negou ao mesmo tempo que abre as portas para essa competição e põe em risco a nossa população a gente tem um tribunal de contas apontando o quanto que esse em um ano 2000 pico da Covid-19 no Brasil no estado do Rio de Janeiro não soube ordenar as suas contas e um resumo muito concreto do que apresentou o tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro é da conta inclusive da não destinação para a área da saúde do percentual de 25% dos recursos provenientes dos royalties e participações especiais do pré-sal isso representa senhora presidente mais de 44 milhões que deixou de ser investido na saúde do estado do Rio de Janeiro quando a população mais necessitou a não inclusão também na base de cálculo do Fundeb as parcelas referentes ao adicional do ICMS isso significa que a nossa educação deixou aí de ter a inclusão de cerca de 977 milhões outra coisa que para mim em especial requer maior atenção inclusive foi a utilização inadequada do Fundo de Combate à Pobreza para as outras áreas a desvinculação dos recursos do Fundo de Combate de Enfrentamento à Pobreza no Rio de Janeiro por exemplo quando a gente vê os recursos relacionados ao FECP são 1,47 bilhão a maioria dos recursos foram destinados para a área de segurança pública e pagamento de pessoal isso prevê que a intenção do próprio governo não é enfatizar o recurso e a garantia de proteção àqueles que mais precisam nesse momento e um outro elemento que fez o Tribunal de Contas recusar as contas do governo do Estado foi a não destinação de 5% dos recursos do Fundo de Combate à Pobreza e Desigualdade para serem aplicados no Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social o FEIS que destinou apenas 1,99% ou seja deixou-se de aplicar 147 milhões na habitação do Estado do Rio de Janeiro ou seja uma situação de caos total nas contas do governo fundos que são essenciais e importantes para a nossa construção para a nossa tentativa inclusive de consolidação de um aspecto que desse conta do socorro à nossa população mas em especial hoje senhora presidenta a gente teve o governador fazendo literalmente um carnaval para anunciar o Supera Rio que foi apelidado um programa aprovado por essa casa apresentado pelo presidente da casa André Siciliano justamente para ter um auxílio emergencial para a população do Estado do Rio de Janeiro que chegou com um atraso que chegou fazendo aí com que uma busca ativa da nossa população mais vulnerabilizada tenha tido dificuldades inclusive mas efetivamente senhora presidenta a gente viu que o Supera Rio que virou tom de piada como o Supera Rio foi lançado hoje pelo governo do Estado com muito carnaval literalmente a gente teve ali várias agremiações de carnaval que também se colocou numa situação extremamente precária diante da omissão e da negligência do próprio governo em dar atenção a essas famílias então senhora presidenta apontar aqui elementos que para mim são fundamentais e importantes da situação que está o Rio de Janeiro de hoje para além disso senhora presidenta acho que é importante também ressaltar uma situação que considero gravíssima a polícia os órgãos de segurança do Estado do Rio de Janeiro apontou sigilo sobre as operações policiais no Estado do Rio de Janeiro isso que representa então que toda a investigação que a gente espera que se tenha em especial com relação a chacina do Jacarezinho estará sob sigilo isso quer dizer que a transparência e a possibilidade de isenção com relação ao que aconteceu no Jacarezinho com 28 pessoas assassinadas inclusive um policial não terá a anuência a forma de interação da nossa população eu fico me perguntando senhora presidenta o que que teria de tão absurdo dentro do Jacarezinho que essas investigações tenham que ser colocadas por sigilo e aí em pleno cinco anos isso é absurdo isso demonstra a incapacidade não só do governo mas dos órgãos públicos de segurança pública angariar ações que tenham transparência efetividade e que tenham protocolos conhecidos pela nossa população nesse sentido também ressaltar que foi aceito pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos o nosso pedido de uma de um acompanhamento emergencial no próprio estado do Rio de Janeiro sobre as investigações do que ocorreu no Jacarezinho então estamos aqui a partir dessa aprovação do CNDH numa tentativa de fazer com que todos os debates relacionados a chacina que ocorreu no Jacarezinho possa vir a público possa ter clareza isenção transparência e que sem dúvida nenhuma a gente precisa lembrar essa é uma casa de leis não temos pena de morte no Brasil e não podemos deixar que o próprio estado a partir da sua força policial imponha a pena de morte no chão das favelas e das periferias numa lógica de terror numa lógica de medo numa lógica de banho de sangue quase que cotidiano dentro dessas favelas então deixar aqui nosso extremo repúdio a todas as ações do governo que impedem a transparência sobre operações do próprio poder executivo do poder de segurança pública no estado do Rio de Janeiro muito obrigada senhora presidente o próximo orador inscrito é o nobre deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro obrigado deputada Marta Rocha que mais uma vez preside este expediente final senhoras deputadas senhores deputados cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerje que nos seguem pelas redes sociais enquanto a deputada Renata Souza ainda está aqui conosco no plenário virtual eu quero aproveitar deputada Marta Rocha para fazer menção muito brevemente a esta a esta parte da manifestação feita pela deputada Renata a respeito da realização da Copa América aqui no Rio de Janeiro no Brasil e no Rio de Janeiro e o que chamou muita atenção e tem muita repercussão tem tido muita repercussão esse detalhe mas como muitos dizem deputada Marta o diabo mora no detalhe mora ali no detalhe para responder para responder as ofertas feitas por fabricantes de vacinas como a Pfizer o governo Bolsonaro o governo Bolsonaro levou meses meses o que certamente teve uma repercussão direta direta no aumento exponencial de óbitos no Brasil entretanto para responder a Comebol o governo Bolsonaro foi de uma agilidade de uma eficiência de uma presteza nunca vistos antes neste governo então assim isso chama a atenção que para além da decisão a meu ver inadequada tendo em vista inclusive a chegada de uma nova variante um novo ciclo pandêmico como afirmam os cientistas e como resultados empíricos já começam a revelar para além dessa decisão desastrada que coloca a população inclusive do Rio de Janeiro numa situação de risco eu quero lembrar que o Rio de Janeiro segue sendo o estado deputada Mata Rocha com a mais alta taxa de letalidade entre os estados da federação em relação a Covid-19 além disso o governo Bolsonaro demonstrou dar muito mais importância muito mais importância a resposta à federação sul-americana que organiza a Copa América do que aos fabricantes de vacina quando estava em questão quando estava em jogo a imunização da nossa população então eu queria chamar a atenção para esse aspecto especificamente e em relação a fala da deputada Renata já que ela está conosco ainda no plenário virtual e deputada Marta Rocha antes de desenvolver o tema que preparei na verdade eu queria também fazer uma outra menção improvisada aqui relativa ao assassinato agora há pouco de uma mulher na minha querida Niterói dentro do Plaza Shopping ela foi esfaqueada o assassino já foi preso o assassino já foi preso ainda não temos informações precisas sobre o móvel sobre o motivo do crime mas eu chamo a atenção para esse fato em primeiro lugar é claro para deplorar que a gente conviva com essa violência lamentar por essa família agora enlutada e sobretudo realçar este que é e aí me dirigindo a vossa excelência diretamente faz ainda mais sentido esta minha manifestação este que é um dos principais problemas contemporâneos do Rio de Janeiro que é a violência contra a mulher e o feminicídio como expressão máxima dessa violência então eu queria fazer esse registro aqui manifestar toda a minha solidariedade a família dessa mulher vítima de violência aliás vítima fatal de violência e dizer que o Rio de Janeiro precisa nós temos feito muitos esforços aqui aliás eu e vossa excelência somos autores juntos de algumas iniciativas e tem várias outras que a Assembleia já ofereceu como contribuição o estado do Rio de Janeiro tem que ter uma agenda robusta com financiamento adequado a complexidade desse tema que estão matando as mulheres do Rio de Janeiro como se não valessem nada como se não tivesse nenhuma importância então eu queria manifestar aqui a minha solidariedade mais uma vez a essa família e realçar uma narrativa improvisada deste fato que aconteceu agora há poucas horas no Plaza Shopping que é um importante centro comercial no centro da cidade de Niterói este feminicídio em plena praça de alimentação do shopping do Plaza Shopping deputada Marta Rocha eu na verdade me inscrevi para agradecer muito o projeto que foi aprovado hoje de minha autoria de autoria do deputado André Ciliano que busca contribuir para a preservação da memória de João Cândido nas escolas do Rio de Janeiro não me parece trivial que um personagem de origem popular um marinheiro de baixíssima patente na hierarquia da Marinha do Brasil tenha liderado um movimento em defesa da dignidade de marinheiros e marinheiras não era um movimento deputada Marta Rocha que conhece bem a pauta e a história não era um movimento para que ele ascendesse ao poder não era um movimento não era uma revolução em busca do comando da Marinha ou muito menos do país era um movimento de indignação de absoluta indignação contra os castigos desumanos que eram impingidos a marinheiros naquele período da história da Marinha Brasileira mas ainda por ser um homem negro um marinheiro negro de origem popular como eu já disse que aliás depois levou toda a sua vida aqui no Rio de Janeiro na Baixada Fluminense no município de São João de Miriti então é muito importante sobretudo que as novas gerações que não não conhecem muitos e muitas não fazem ideia de quem foi esse personagem e que papel teve na luta por direitos na luta por dignidade é muito importante que a Assembleia Legislativa dê essa contribuição embora a gente tenha uma contribuição memorável e inapagável no plano lírico no plano poético por parte de Aldir Blanc e João Bosco que é a grande obra-prima o mestre de Sala dos Mares mas ainda assim é importante que a Escola Fluminense que a Escola do Rio de Janeiro reconheça este herói do nosso Estado ele já é herói inscrito no nosso livro de heróis também por lei de autoria do André e minha autoria agora além de herói do Estado ele seja ele seja discutido sua obra seu legado sua luta sejam discutidas e valorizadas na Escola do Rio de Janeiro no âmbito de toda a educação básica então é muito importante inclusive como pauta deputada Renata da luta emancipatória do povo negro é muito importante que heróis heróis negros e heroínas negras tenham lugar tenham lugar na nossa historiografia tenham lugar como temas de pesquisa tenham lugar como conteúdos didáticos pedagógicos na Escola Brasileira e Fluminense então faço aqui esse agradecimento o projeto recebeu emendas que foram aproveitadas eu mesmo cuidei dialogando diretamente com a CCJ agradeço mais uma vez ao deputado Márcio Pacheco a assessoria da CCJ especialmente na figura da assessora Milena Peixoto tivemos todo o cuidado de aproveitar ao máximo as ideias de maneira que o projeto fosse preservado na sua ideia original mas não deixasse de aproveitar boas sugestões que foram incorporadas ao texto final ao longo da tramitação do texto e ainda deputada Marta Rocha eu quero eu quero também fazer menção mas eu vou fazer essa discussão de modo mais estudado na semana que vem fazer menção a esta rejeição a esta reprovação unânime por parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro das contas do governo dos gestores estaduais do Rio de Janeiro no ano de 2020 de ambos os gestores eu quero aqui deixar claro deputada Renata e deputada Marta Rocha é assim os conselheiros e conselheiras tiveram cuidado de desmembrar os dois períodos o período Witzel e o período Castro e ambos os períodos foram sancionados negativamente ou seja foram reprovados por unanimidade eu não vou aqui entrar nos detalhes a deputada Renata já fez uma primeira discussão relevante vou fazer uma única pontuação mas farei a discussão completa na semana que vem em relação a ausência de repasse das receitas vinculadas ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e à Desigualdade Social e que se destinam ao Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social ao FEIS eu quero lembrar que é uma contradição que salta aos olhos neste momento em que há dramáticas ocupações no estado do Rio de Janeiro seja em Itaguaí seja em Campos no Parque Aeroporto famílias vulnerabilizadas por completo que não tiveram direito ou deixaram de ter direito ao Instituto Transitório do Aluguel Social que é uma mera digamos assim é um benefício para mitigar apenas para aplacar a ausência do direito constitucional à habitação na vida dessas famílias então enquanto a gente está discutindo agora tivemos uma decisão e que ganhamos tempo ganhamos 15 dias lá em Campos a juíza da vara federal deu mais 15 dias para que o mandado de reintegração de posse fosse cumprido então a gente tem mais 15 dias para encontrar uma outra solução enquanto isso o estado do Rio de Janeiro não tem política de habitação popular não tem política de habitação de interesse social e essas ocupações são respostas eu quero aqui dizer legítimas oriundas da dor oriundas do sofrimento oriundas da falta de perspectiva que centenas milhares de famílias no Rio de Janeiro enfrentam em relação a moradia meio milhão de moradias pelo menos é o que nos ensina o Fórum Nacional de Defesa da Habitação que é o déficit habitacional no estado do Rio de Janeiro nesse momento e o que falar e aí concluo o que falar da ausência de destinação do percentual oriundo do petróleo da receita do petróleo para a saúde em plena pandemia em qualquer período já seria um tema absolutamente suscetível a críticas mas não repassar recursos previamente destinados à área da saúde oriundos da receita do petróleo da exploração do petróleo do Rio de Janeiro em plena pandemia é realmente impossível impossível de obter aprovação vamos detalhar esse tema na semana que vem mas eu quero queria apenas registrar essas duas esses dois aspectos são aberrantes tanto a questão da saúde quanto a questão da habitação popular enquanto famílias sofrem do Rio de Janeiro ocupando áreas para poderem minimamente ter um lugar para passar a noite com suas crianças suas pessoas idosas enfim seus filhos e filhas era isso deputada Matarrocha não me alongarei mais agradeço a vossa excelência pela atenção e paciência agradeço deputado Valdeck próximo ladrão inscrito é o deputado Eurico Júnior presidente deputada Marta eu agradeço mais uma vez a senhora já tinha me chamado eu estava aqui numa reunião aqui no gabinete com dois três vereadores estou recebendo aqui vereador Kiko Brando lá de Vassouras vereador Gabriel de Vassouras estava aqui com o vereador Fidel de Teresópolis e o vereador Cláudio lá de Sumidouro na verdade quatro vereadores e me distraí aqui mas senhora presidente hoje é a véspera do feriado de Corpus Christi em 1989 eu como primeiro prefeito de Partido Alferes eu criei junto com a minha equipe a festa do Tomate ela se tornou um dos maiores eventos do interior desse estado uma festa agropecuária concurso leiteiro exposição de qualidade do Tomate exposição de produtos regionais competição dos produtos agrícolas uma festa concurso da rainha concurso culinário culinário do Tomate o artesanato que o município oferece a cada artesão que faz o artesanato um tema do Tomate recebe um stand maravilhoso de graça para ele poder divulgar os produtos e as grandes boutiques aqui do Rio de Janeiro visitam a festa visitam esse salão e fazem acordos e compras durante o ano inteiro para as suas boutiques com esses com esse artesanato de lá uma festa que pegou os maiores shows dos artistas de nome nacionais não só do sertanejo a música baiana a música pop o rock todos já se apresentaram nessa festa e por causa da nossa pandemia dessa pandemia a festa não aconteceu ano passado a última festa aconteceu em 2019 foi uma linda festa mais de 20 mil pagantes por dia na festa quarta-feira véspera do feriado essa festa é de graça como no domingo também é de graça e a festa é cobrada quinta, sexta e sábado e ela vendeu mais de 60 mil ingressos em 2019 e ali foi feito um filme pela Netflix foi filmado dentro da festa o filme é rico de amor tá tem cartaz até hoje na Netflix contando toda a história do Tomate um romance é um romance uma comédia romance muito boa por sinal e mostrou a festa inteira e fez com que todo o povo do estado do Rio de Janeiro e do Brasil passasse a conhecer essa festa meu filho é atual prefeito de Pati organizou por três anos a festa e o ano passado não aconteceu e esse ano voltou a não acontecer de novo esperamos poder ter novamente a festa o ano que vem e eu apresentei aqui um projeto de lei que tive a coautoria da senhora do Valdeck do Luiz Paulo que já visitou a festa como vice-governador como deputado e outros o Minc e outros mais e hoje a festa do Tomate é o patrimônio aprovado e material aprovado pela nossa assembleia e foi de grande repercussão isso em toda a nossa região a festa ela trouxe um impacto muito grande em geração de emprego na nossa região nós tínhamos na época três pequenos hotéis e hoje nós temos uma rede de hotel e de pousada que cresceu muito porque Pati se tornou realmente conhecido por causa da festa do Tomate nós temos uma rede de hotéis em Pati Miguel Pereira que são 1.800 leitos é mais do que Teresópolis é mais do que Petrópolis para você ter uma ideia só uma rede de sete hotéis que tem Pati Miguel Pereira nós temos várias colônias de férias na região temos várias pousadas que ficaram fortes por causa da festa do Tomate então hoje é o segundo ano consecutivo que a gente não tem a festa do Tomate isso para a região é muito ruim mas eu não poderia deixar nessa data de fazer esse pronunciamento e mostrar o quanto a população de Pati está triste por não poder ter a festa e triste também pela pandemia que está Pati hoje está numa situação mais branda aquela região inteira Miguel Pereira Paulo de Fronten Vassouras Paraíba mais branda mas ainda temos muito casos e ainda temos também uma rede hospitalar quase que no limite das internações eu sou professor de educação física militei muito também no esporte e estou vendo acompanhando em todos os municípios que eu atuo a situação difícil que cada prefeito está passando a falta de recursos para combater a pandemia a pandemia do covid-19 e queria aqui como desportista como professor de educação física como militante do futebol que fui professor de educação física treinador de goleiro manifestar contrário mesmo a realização da Copa América no nosso estado no nosso município do Rio de Janeiro e também no nosso Brasil a gente não precisava ter essa copa essa copa não vem em boa hora isso entristece a defesa de quem está porque tem o campeonato brasileiro tem a Copa Sul-Americana tem a Libertadores mas é mais um evento que não vem somar nada não traz turismo para o nosso país não vem somar em nada se ainda tivesse torcida como foi o Pan-Americano como foi a Copa do Mundo trazendo milhões de turistas para o Brasil ainda valeria mas não numa pandemia só pode trazer prejuízo para a nossa saúde eu quero aqui aproveitar essa oportunidade presidente manifestar a minha posição contrária a realização da Copa América aqui no nosso país que está vivendo um momento muito difícil na saúde mandar um abraço lá para todo o povo de Partido Oférez para toda a nossa região dizer o seguinte se Deus quiser ano que vem essa pandemia não vai estar e nós vamos estar lá na festa do tomate a senhora presidente é a nossa convidada de honra para abrir a festa do tomate com a gente lá presidente muito obrigado mais uma vez por toda eu dou sorte toda vez que eu me inscrevo a senhora é presidente então muito obrigado presidente um abraço parabéns deputado Delico o próximo radão inscrito é o deputado Márcio Pacheco em seguida o deputado Rodrigo Amorim deputado Márcio Pacheco senhora presidente deputada Marta Rocha primeiro eu quero dizer eu estou no gabinete da liderança de governo e nós tivemos um surto de covid aqui no gabinete portanto eu dispensei os funcionários mas eu só vou retirar a máscara porque eu estou sozinho agora então aí quero dizer que muitas pessoas frequentaram aqui o gabinete peço que rezem porque só do gabinete da liderança são três com duas pessoas reinfectadas e uma pessoa o chefe de gabinete da liderança está com covid o meu exame deu negativo mas rezo por todos e todas que estão sofrendo dessa maldita doença a qual eu tive uma péssima experiência ficar internado seis dias no oxigênio por conta dela e 50% por mão tomada minha presidente em primeiro lugar dizer a todos e a todas do dia de hoje hoje pela manhã eu estive com outros deputados vi aqui a pouco o deputado Rodrigo Almorim vice-védito do governo deputado Alexandre Bruno Ploch deputado Eurico Júnior estivemos juntos pela manhã na quadra da escola de samba Salgueiro o lançamento do Supera RJ programa muito esperado de fato e que havia uma necessidade ímpar de que todo o cuidado fosse dado a este programa para que ele fosse o mais transparente possível para que ele fosse o mais justo possível e que ele pudesse atender um leque ainda maior de pessoas neste momento no nosso estado por essa razão o governador Cláudio Castro que fez uma apresentação muito valiosa muito precisa do programa não foi apenas um lançamento foi uma apresentação do programa o governador Cláudio Castro se debruça nos dados e apresenta o programa Supera Rio toda a sua desenvoltura neste dia nessa manhã e tinha um simbolismo especial de ser na escola de samba então neste exato momento ele apresenta dados ali convida para o lançamento para o palco o autor da matéria o deputado André Siliano nosso presidente que também usou das palavras no sentido de que foi a união que trouxe o sucesso do lançamento desse programa que repito precisou ser trabalhado a várias mãos e com muita muito cuidado e por quê porque primeiro o banco de dados era necessário que nós tivéssemos o maior número de pesquisas e cruzamento de informações para que não houvesse pessoas que já recebem benefícios ou de outros programas federais então o cuidado para a transparência do projeto foi de fato o grande porquê de nós só conseguimos implantar através do governo o programa Supera Rio agora em maio o governador Claudio Castro apresenta que na primeira fase quase 43 mil famílias receberão auxílio emergencial um investimento de mais de 10 milhões de reais por mês receberão um cartão e o benefício começa a ser pago no dia 5 de junho na região metropolitana e 8 de junho para as outras regiões na segunda fase o Supera RJ contempla mais de 315 mil desempregados investimento de mais de 77 milhões de reais e a retirada do cartão com benefício começa a partir do dia 25 de junho há uma apresentação formal que eu encaminhei para o grupo de deputados para que todos nós tivéssemos a consciência detalhada do que da importância e de que maneira este programa foi desenhado contou com o apoio dos secretários da Casa Civil Nicola Micione com o secretário Bruno Dauaire que fizeram um excelente trabalho o chefe de gabinete do governador Cláudio Castro nosso amigo Rodrigo Abel se empenhou sobremaneira um grande conhecedor desta matéria e ajudou a colocar de pé este programa nossa presidente quero dizer que quem acompanhou a apresentação eu tenho certeza não há se dizer que não haverá transparência que não haverá lisura neste processo e que de fato nós teremos um atendimento para os que mais precisam além disso uma preocupação do deputado André Siciliano nosso presidente foi incluir nesta medida no auxílio emergencial os micro e os pequenos empresários e aí a medida foi ainda mais ampla porque ela ela consegue atender de fato aqueles pequenos empreendedores que são os profissionais autônomos os guias turísticos agentes produtores culturais as cooperativas as associações de pequenos produtores os empreendimentos de economia popular solidária as microempresas individuais os agricultores familiares costureiras cabeleireiros manicures manicures esteticistas maquiadores artistas plásticos enfim e tantas outras profissões que sofreram muito por causa da pandemia e que estão sendo acolhidas com um crédito financiado pelo Estado sem juros dando a capacidade de que voltem de novo a produzir riqueza e produzir de novo para si mesmo porque a fome com a pandemia voltou a ser uma realidade e com esta medida tanto àqueles que terão direito ao auxílio emergencial que estão na linha de pobreza como os pequenos e os microempresários poderão receber do Estado esta mão poderosa que faz com que tenhamos uma outra realidade a partir de agora eu ouvi há pouco presidente e me preocupa uma palavra e eu entendo a crítica e quando nós fizemos daqui de uma preocupação avançada a respeito da demora isso está certíssimo muitos apontavam de que nós demoramos muito quem acompanhou a apresentação de hoje viu o porquê é muito sério o governo do Estado não vai errar na distribuição deixar o auxílio e não justamente para evitar qualquer tipo de fraude e que pessoas não aptas a recebê-lo passem na frente ou violem esse direito de quem precisa receber é que agora nós tínhamos a certeza de que do jeito certo da maneira certa isso ia ser implantado eu ouvi há pouco uma frase e peço apenas uma reflexão não esse lançamento não foi feito numa escola de samba porque isso é um carnaval não, não é um carnaval a medida foi feita numa escola de samba presidente porque as escolas de samba através do seu presidente da Liesa e os presidentes das agremiações entenderam a importância a importância de se unir a este grande projeto e portanto nas escolas de samba nas quadras serão distribuídos os cartões vejam aonde a comunidade tem conhecimento inclusive de quem mais precisa a Liesa disponibilizou através das suas agremiações 810 voluntários que estarão junto com o governo do estado nestes próximos dias recebendo em suas comunidades as pessoas aptas a receber o cartão portanto isso não é um carnaval e eu estou usando aqui uma palavra pejorativa porque carnaval no meu entendimento é festa alegria e neste caso a palavra carnaval vai além ela significa solidariedade ela significa irmandade significa olhar para quem mais precisa e eu faço aqui as palavras do deputado do governador Cláudio Castro quando hoje apontou o nosso querido irmão deputado Chiquinho da Mangueira que já foi presidente nosso eterno presidente da minha querida e amada Mangueira que também vai fazer uma grande ação na sua agremiação eu encerro a fala deputada Marta Rocha minha querida presidente dizendo estamos felizes sabemos as dificuldades mas o programa supera Rio este que eu esta apresentação que eu enviei a todos será um grande marco para a história da Alerje que o aprovou que debateu sobre ele que através das mãos generosas o deputado André Ciliano nos possibilitou inclusive com a autoria mas foi uma ideia do parlamento do nosso presidente e dos demais deputados mas com a mão da união do governo estadual junto com a Assembleia Legislativa voltaremos e levaremos dignidade para os que mais estão precisando do nosso estado então fico aqui presidente posso complementar se o deputado Márcio me permitir as suas palavras por favor porque eu também hoje eu estive acompanhando toda a apresentação que foi feita pelo governador Cláudio Castro foi uma apresentação bastante didática esclarecedora foi muito oportuna a disponibilidade de toda a apresentação para os demais deputados que não puderam comparecer ao evento para esclarecimento de inúmeras dúvidas que vão surgir e isso é natural eu não apesar do senhor ser sempre muito carinhoso com todos mas a fala da demora ela não coaduna com a seriedade deste programa em função da complexidade como você mesmo já afirmou deputado Márcio eu que vim de executivo que fui secretária de assistência a gente sabe o quanto é penoso muitas das vezes colocar em prática determinados programas o cartão por exemplo a aquisição deles é uma delas que passa por processo de licitação e nenhum processo de licitação ele finaliza se inicia e finaliza em menos de 30 dias isso é um dos fatores também nós vimos lá a implantação de um site de programas de informática que tiveram que ser desenvolvidos cruzamento de dados estaduais federais municipais então nós entendemos a complexidade e a necessidade das pessoas mas existem procedimentos legais que não podem ser superados e precisam ser observados e eles têm os seus prazos naturais deputada eu vou pedir para a senhora concluir senão não vai haver tempo para o deputado Rodrigo Amorim fazer sua fala me perdoa aí deputado Rodrigo a gente se empolga e te parabenizar também já pelo seu projeto de lei que também é maravilhoso dizer que o ano passado como secretária nós implantamos lá em Angra do Geis uma central de intérprete de Libras e guia intérprete parabéns pelo seu PL obrigado aí deputado Marques pelo complemento da sua fala muito obrigado e desculpa aí presidente obrigado depois dessa fala muito sábia da deputada Célia Jordão eu quero só encerrar passando a palavra do deputado Rodrigo Amorim para dizer o governador Cláudio Castro disse uma frase que eu quero repetir aqui nunca um programa de tão de tamanho envergadura e complexidade como já contado pela deputada Célia foi levantado e posto de pé em 90 dias 90 dias para um programa dessa envergadura que requeriria requeria por exemplo uma interface com o planejamento federal licitações e uma programação para não dar nenhum tipo de fraude e problema foi posto com muita velocidade então foi feito com responsabilidade com muita justiça e eu aqui agradeço a todos que fizeram parte desse projeto e eu gostaria depois presidente e aqueles que lerem a apresentação mesmo os que não confiavam que pudessem vir fazer os apontamentos críticas e elogios ao programa Supera Rio que eu tenho certeza é um bem querer todos nós para muitos obrigado presidente obrigada deputado Márcio deputado Rodrigo Amorim vossa excelência tem oito minutos zelei aqui pelo seu tempo como sempre o tema é perdão Rodrigo o tema é contagiante vossa excelência sempre muito carinhosa comigo deputada Marta a propósito vossa excelência solicitou encaminhou para que no âmbito da comissão de servidores nós realizássemos uma audiência pública para tratar dos concursos ainda em aberto no âmbito do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro além das explicações necessárias para os que se avizinham como os bombeiros temporários nós tivemos um pequeno problema de diálogo ali não de diálogo mas de acharmos uma data junto a TV Alerj porque é fundamental que essa audiência pública seja televisionada de modo aqueles que tanto estão ansiando para ingressar na carreira possam assistir então a princípio está marcada para o dia 18 e é fundamental a participação de vossa excelência então só para dar uma justificativa mas tarde dia 18 pela manhã às 10 horas que é o horário tradicional das audiências da comissão havendo outra mudança que ocorrerá apenas em razão da TV Alerj eu aviso a vossa excelência mas deixando claro que foi iniciativa sua foi deliberado a partir do seu encaminhamento foi deliberado no âmbito da comissão então mais uma vez aqui destacando a sua atenção como sempre tenho feito sempre que recebo comissões de concursados eu enalteço o trabalho de vossa excelência que tem cerrado fileira junto comigo para que a segurança jurídica dois servidores concursados possa ser garantida senhora presidente eu na tarde hoje gostaria muito de me manifestar a exemplo do que fez o deputado Márcio Pacheco do Supera Rio Supera RJ um programa de superação da extrema pobreza sobretudo sobretudo nesse momento de pandemia em que de fato o governo do estado foi muito competente para tirar um programa do papel no tempo recorde de 90 dias quero dizer isso porque aqueles que participaram hoje da apresentação e aqueles que já vem acompanhando ao longo desses 90 dias e não falando de forma jocosa e dando apelido para o programa aqueles que são os arautos da desgraça e muitos infelizmente aqui nessa casa Assim o Agem é um programa que prevê a relação com demais entes federativos foi utilizado o cadastro único foi feito a interação com o ministério da economia com a previdência social com a assistência social estadual municipal federal dos diferentes municípios hoje com a presença de alguns prefeitos por lá a demonstração que foi apresentada a todos que estavam ali na quadra da acadêmicos do Salgueiro ali na região da Tijuca da nossa Tijuca deputada Marta Rocha foi surpreendente porque diferente de outros programas de transferência de recursos esse programa em especial ele já dá análise do CPF cadastrado imediatamente fruto desses acordos que foram realizados com os entes federativos então é um programa que está totalmente transparente a prova de qualquer roubalheira de qualquer fraude e um programa indispensável não só para aquelas pessoas que precisam daquele recurso para sobreviverem mas também porque o programa prevê a transferência de renda de recurso para os micros pequenos empresários pequenos produtores aqueles empresários empreendedores individuais e sem dúvida nenhuma será um incremento na nossa economia e comida na mesa de quem precisa então faço essa crítica faço esse testemunho justamente para fazer uma crítica obviamente que eu tenho falado sempre desde o primeiro dia de mandato que as discussões ideológicas elas são extremamente salutares que fazem parte da democracia acontece que a gente não pode fazer de todos os episódios um palanque eleitoral para tudo e sobretudo da desgraça como tem feito alguns parlamentares aqui da assembleia legislativa senhora presidente eu digo isso porque da mesma maneira que essa assembleia sai na frente no trabalho remoto no enfrentamento da pandemia na preservação da economia na preservação de vidas há um grupo de deputados que insiste em querer fazer da desgraça o seu palanque eleitoral e não foi diferente na câmara municipal do rio de janeiro na câmara municipal do rio de janeiro temos uma vereadora do pt que olha meu irmão vereador da capital vereador da cidade do rio de janeiro estudou com essa vereadora durante boa parte da vida durante toda a sua formação acadêmica do ensino fundamental do ensino médio no colégio Pedro II foi colega de assento de pancada foi colega de classe dessa vereadora ela tomou um caminho como boa parte dos alunos do Pedro II infelizmente toma graças a doutrinação ideológica dentro de sala de aula ela tomou um caminho da esquerda um caminho repugnante por suas ideias agora a divergência ideológica não tem problema mas mais uma vez aqui vem essa tribuna para sair em defesa das nossas polícias deputada Marta Rocha essa vereadora ela disse ao meu ver ela não provou o que disse eu ainda continuo desconfiando se o que ela disse é verdade tenho minhas dúvidas porque consultei hoje alguns oficiais da polícia militar e o procedimento que ela diz que foi realizado com ela não condiz com o policiamento dos batalhões da polícia militar não há policiais vestidos de preto não há o hábito de quatro motocicletas abordarem são sempre uma dupla de motocicletas está me cheirando mais uma vez aqueles que são os pais da mentira mais uma vez estarem mentindo eu vou falar isso aqui na semana que vem quero respeitar o tempo regimental mas é importante que é exemplo do que outro vereador de esquerda o tal do Benio lá em Niterói que diz que foi ameaçado mas ao meu ver também está inventando uma historinha uma conversa fiada é igual aquela história do cara que apresenta o atestado para faltar aula que apresenta o atestado para faltar ao trabalho me parece mais uma conversinha para boi dormir e dizendo que foi ameaçado sem apresentar provas e simplesmente querendo lacrar na mídia saio em defesa das nossas polícias essa vereadora deu uma carterada de vereadora e não quis se sujeitar a competente e técnica abordagem se é que aconteceu da polícia militar do estado do Rio de Janeiro eu no ano passado como já fui diversas vezes ao longo da minha vida mas já como deputado estadual fui abordado na mesma Tijuca em frente ao Maracanã às 10 horas da noite eu dirigindo meu carro sozinho sem segurança sem nenhum aparato mas um carro com isso filme também um carro blindado fui parado por três viaturas da polícia militar com policiais apontando armas de grosso calibre mandando que eu descesse do carro de mãos para o alto e assim eu cumpri exatamente o que determinou aquele policial eu sou um cidadão de bem e cidadão de bem não tem medo da polícia cumpri exatamente o que os policiais pediram apresentei o documento do carro apresentei a minha documentação a minha habilitação e recebi muito obrigado vá com Deus siga em frente a gente está cumprindo o nosso trabalho e é assim que a polícia age essa vereadora não gostou se é que foi de ser abordada me parece mais um discurso vitimista um discurso mentiroso dessa gente feia dessa gente odienta que propaga o ódio que propaga ideias nefastas para as nossas instituições para as nossas famílias e sobretudo para as nossas polícias não me admira que como é de praxe dessa turma essa vereadora tem inclusive na publicação em que conta esse mimimi esse vitimismo que ela bota lá um hashtag pela desmilitarização da nossa polícia militar fica aqui o meu repúdio e gostaria de confrontar essa vereadora que está querendo mais uma vez fazer da desgraça fazer da mentira o seu palanque e dessa vez não vai conseguir na polícia militar na polícia civil no CEAP no Degaze nas guardas municipais nós temos pessoas honradas pessoas de bem que são a nossa última fronteira com o caos e não vamos permitir que esse tipo de gente feia repugnante odienta faça mal a nossa sociedade as nossas instituições e as nossas polícias fica aqui o meu repúdio a essa vereadora da capital do Rio de Janeiro que quis o seu minuto de fama e quis aparecer às custas da nossa gloriosa polícia militar do estado do Rio de Janeiro muito obrigado deputada Marta Rocha é sempre um prazer vê-la presidindo essa sessão e mais do que isso ombriar ao lado de vossa excelência em causas tão importantes essas sim para o desenvolvimento do nosso estado como entre outras a defesa das nossas polícias muito obrigado fique com Deus um forte abraço a todos que nos assistem e aí e aí e aí Obrigado.